Olá, está começando mais uma edição de direto do plenário. Continuamos acompanhando neste segundo semestre de 2012 o julgamento da ação penal 470. Hoje nós vamos rever a continuação deste julgamento na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira, dia 8 de novembro de 2012. A partir de agora, a primeira parte da sessão. Por favor, sentemos. Com o número regimental de ministros da Casa, declaro aberta a 55ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo no ano presente de 2012. Ainda nos termos regimentais, concedo a palavra ao senhor secretário doutor Luiz Tomi Matso para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 7 de novembro de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Guilherme, pregoado a ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao teor da ata agora lida e pergunto se posso declará-la aprovada. Declaro-a aprovada. Senhor presidente, pela ordem, se vossa excelência me permitir, ontem suspendeu-se a sessão para que o tribunal pudesse refletir sobre o critério a ser aplicado na definição e na quantificação da causa de aumento relativamente ao Ramon Hollerbach Cardoso, quanto à condenação por ele sofrida pela prática do crime de evasão de divisas. Quando, da tomada de votos, constatou-se que nove juízes desta Corte reconheciam a incidência na espécie da causa de aumento. Contra o voto do eminente ministro Marco Aurélio, que entendia inocorrentes os pressupostos viabilizadores do reconhecimento do nexo de continuidade delitiva, mesmo porque sua excelência entende inexistente a pluralidade de delitos neste caso. Pois bem, nove votos confluíram no sentido da aplicação ao caso da causa de aumento. Houve, no entanto, abordagens diferenciadas. Cinco juízes, dentre os quais o eminente ministro relator, estabeleciam o aumento em torno de dois terços. Quatro juízes, entre os quais o eminente ministro revisou, estabeleciam esse quântum em torno de um terço. Estabeleceu-se uma discussão, debateu-se em torno da adoção do voto médio e suspendeu-se decisão para maior reflexão. Eu, a título de ponderação e de sugestão, submeteria à Corte apenas uma observação. A mim me parece, senhor presidente, feita uma reflexão em torno do caso que deveria prevalecer a causa de aumento em torno de um terço, não obstante, pessoalmente, houvesse reconhecido a incidência de dois terços. E por quê? Porque, na verdade, formou-se em torno de um terço, uma maioria. Por quê? Porque aqueles que admitem a majoração em dois terços, necessariamente reconhecem aquele terço preconizado pelo eminente ministro revisor. Então, em torno do terço, a rigor, num primeiro momento, formaram-se nove votos, confluíram naquele sentido nove votos. No segundo passo, cinco foram além e quatro permaneceram em um terço. Então, aplicando-se o critério da continência, nós, então, poderíamos reconhecer, no caso, como quântum de majoração, o terço. O terço, porque em torno do terço, de um terço, realmente formou-se, num primeiro momento, essa maioria. E os que admitem os dois terços passam, necessária e previamente, pelo terço. É claro que aquele modelo fundado na prática concreta da experiência jurisprudencial, que, a partir do número de delitos, preconiza um aumento progressivo entre o mínimo de um sexto e o máximo de dois terços, é um critério que deve ser ordinariamente aplicado. Na verdade, não é um modelo rígido, como aqui tem sido várias vezes salientado. Não é um modelo rígido, mas é um modelo a ser observado ordinariamente. Quando surge, no entanto, uma situação peculiar como esta, a mim me parece que nós deveríamos, aí sim, prevalecendo o voto médio, que, de qualquer maneira, é favorável a esse réu, a Ramon Hollerbach Cardoso. Então, deveríamos, nesse caso, atentos a essa peculiaridade, definir a quantificação em torno de um terço. São apenas algumas moderações que eu desejo submeter. Se eu me permite uma observação, é exatamente convergente, em relação a esse ponto de vista de vossa excelência. Eu, anteriormente, num dado momento, cheguei a sugerir isso, talvez, numa quantificação de pena base. As divergências do tribunal, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Dificilmente, aqui no Supremo Tribunal Federal, nós temos essa divergência quantitativa. Ela é mais comum nos tribunais, quando o autor formula um pedido e parte dá uma parcela menor e a outra parte dá integralidade. Então, nesses casos de divergência quantitativa, se utiliza realmente, no processo civil de todos os países evoluídos, o critério da continência. Porque, por exemplo, se alguns deram 100, outros 80, para chegar aos 100, houve unanimidade nos 80, na qualitativa é que a tese roda de novo para ver até o momento que se chega a uma maioria. E, como o processo penal também admite a integração analógica através do processo civil, seria um critério que teria juridicidade, bom senso e razoabilidade. Presidente, sei que formo na corrente isolada, não é nem minoritária, mas não posso deixar de ressaltar que estamos a versar o crime de evasão e que temos a nortear o nosso direito penal, a teoria finalística. Por isso é que, como o objetivo seria o depósito de 10 milhões nas contas de Duda Mendonça, entendi que teríamos aí o crime único. E me veio à memória, talvez à memória leiga, o exemplo da corrupção, em que o corruptor, oferece 100, mas não tem os 100, e ajusta a entrega em parcelas, em parcelas mensais ou parcelas diárias. Indaga-se, nesse caso concreto, se passa a ter, pelo fatiamento, já que o vocábulo é comum a esse julgamento, se passa a ter vários crimes de corrupção? A resposta, como eu costumo dizer, é desenganadamente negativa, como é também no caso da evasão. Presente, acima de tudo, a meu ver, sob a minha ótica com a vênia daqueles que entendem de forma diversa, e a beleza continua dizendo do colegiado estar na dissidência, nós nos completamos mutuamente, não disputamos coisa alguma, nem mesmo a superioridade intelectual. Presente a teoria finalística, nós tivemos, eu estou convencido, crime único. Bem, vossa excelência confirma o voto divergente. Ministro Joaquim. Concordo com a proposta do ministro Celso Melo. Há alguma divergência quanto à proposta do ministro Celso? Primeiramente, eu queria ponderar a vossa excelência, que acabo de tomar ciência, poucos minutos atrás, desta solução, como sempre, inteligente, aventada pelo nosso decano. Mas não tive ainda o tempo suficiente para meditar sobre ela, e nós temos ainda a ausência de dois ministros que apresentaram voto dissidente na sessão passada. Eu vim hoje para esta sentada inclinado a aderir ao voto do eminente ministro Marco Aurélio, que me parece, como sempre, sem demérito para os outros votos, um voto sensato, um voto fundamentado, balizado pela melhor doutrina e melhor jurisprudência. E penso, inclusive, eu pensava eu, que se aderisse a sua excelência e os demais votos dissidentes também aderissem, estaria rompido o impasse e nós teríamos uma solução, como é de praxe no direito penal, mais favorável ao réu. Ele ficaria com dois anos e nove meses de reclusão como pena final. E sem o risco para aqueles que temem da prescrição. E sem o risco da prescrição. Portanto, me pareceria uma situação ou uma solução natural, uma solução não sofisticada, mas muito consistente do ponto de vista jurídico e que poderia ser levada a cabo sem maiores dificuldades. Então, eu proporia a vossa excelência, respeitosamente, que nós aguardássemos, talvez, a chegada dos dois ministros, que parece que confirmaram... O único único que não participa dessa deliberação sou eu, já que, vislumbrando o crime único, não posso acionar o 71 e não posso ser conduzido também, pela maioria, a fazê-lo. Temos quórum de deliberação. A proposta do ministro Celso de Mello, que eu submeti inicialmente, tem seis votos. Então, fica aprovada a proposta do ministro Celso de Mello. Presidente, não há pressa, data vênia, mas nós já... O que eu acho é que nós devíamos aguardar os dois colegas. Não há pressa para isso. Nós temos seis votos, não é? Eu não recebi nenhum recado dos outros colegas. Mas dois ministros proferiram votos. É um tema importantíssimo. A dosimetria, a meu ver, é tão importante quanto a decisão de méritos. Insisto... O ministro acaba de chegar. Ah, pronto. O ministro Toffoli acaba de chegar. Bem, falta a ministra Carmem Lúcia. Não recebi nenhum recado da ministra Carmem Lúcia, se viria, se não viria. Talvez... A sua atividade normal, independentemente da presença ou ausência. Não, mas, ministro, ou seja, as sessões ordinárias... Não, as sessões... A sessão foi antecipada. Nós temos que compreender isso. Não, mas o horário já está no horário normal. O horário já está no horário normal. É que agora, ainda, para o horário normal, a meu ver, faltam ainda alguns minutos. Faltam quatro minutos. Não podemos exigir... Vamos ouvir o ministro Toffoli, é o tempo que alcançamos o horário normal. O ministro Celso de Melo, a excelência pode expor para o ministro Toffoli a sua proposta. O ministro presidente pede que eu apenas faça um breve resumo da proposta que estou fazendo. Na sessão de ontem, a controvérsia que se estabeleceu foi em torno desta abordagem diferenciada a respeito do quântum do aumento. Dois terços, cinco votos. Um terço, quatro votos. Pois bem, a minha proposta é a de que prevaleça o terço, o acréscimo de um terço, não de dois terços, que, inclusive, é a minha posição, uma vez que, pelo critério da continência, aqueles que definem a causa de aumento em torno de dois terços, necessariamente admitem o aumento de um terço. E, portanto, quando isso ocorre, na verdade, registram-se nove votos favoráveis ao aumento de um terço. Apenas cinco vão além e acrescentam os dois terços. A proposta, portanto, seria de que prevalecesse, como causa de aumento da pena, a majoração de um terço, que, na verdade, foi a majoração preconizada pelo eminente ministro revisor. Eu volto a dizer, senhor presidente, que se nós formos discutir topicamente, então nós teremos que abrir, fatiar a dosimetria em cada caso concreto. Iniciou-se esse julgamento com o critério. Vamos aproximar as dosimetrias de cada qual, a dosimetria ou do relator ou do revisor, que são aqueles que se debruçaram diretamente no processo, como ocorre em toda a ação penal. Por isso que há o relator e o revisor. Se não, teríamos que todos nós ter vistas os autos e o processo passar em mãos de cada qual. Ora, eu estou adotando a minha dosimetria e a minha conclusão, independentemente dos critérios adotados, quando se ajusta mais proximamente ao do relator, adiro ao voto do relator. Ou quando se ajusta mais ao do revisor, eu adiro ao voto do revisor. Se nós ficarmos fatiando as questões colocadas da maneira como acabou a ocorrer, porque o ministro Marco Aurélio entendeu pela não continuidade delitiva no caso específico, e reabrimos essa discussão, senhor presidente, nós não terminaremos isto este ano. Nós não terminaremos isto este ano. A minha... Você acredita que terminaremos este ano? Eu ainda sou uma pessoa que acredito que terminemos este ano. Se colaborarmos, terminaremos sem assodamento nenhum. Basta haver colaboração. Agora, senhor presidente, se formos mudar aquilo que foi o critério estabelecido no início da dosimetria e passarmos a discutir ponto por ponto, eu vou pedir vênia aos colegas e vou passar a ler o meu voto, a minha dosimetria e depois a presidência que decida e o colegiado qual é a pena a ser aplicada. Mas, ministro, as intercorrências são naturais em qualquer colegiado. Não, senhor presidente, é que se adotou um critério. Agora, em razão de uma situação que ocorre, quando esse critério adotado leva a uma pena mais favorável ao réu, não se aplica. Quando é uma pena mais desfavorável ao réu, não se aplica. Não, não é isso não, excelência. O que me parece é esse critério que está ocorrendo, é uma questão matemática. Esse critério, excelência, favorece ao réu. Nós abrimos mão dos dois textos e estamos nos fixando em um texto. O que mais favorece o réu é o critério preconizado pelo revisor. Eu vou continuar adotando o meu critério. Foi o critério adotado pela corte. Bem, então, seis votos a favor da proposta do ministro Celso, que está aprovada. Por esta proposta, então, fixada a pena-base em dois anos e nove meses, portanto, 33 meses, dois anos e 24 meses, mais nove meses, 33. Acrescendo-se um terço da continuidade, 11 meses. 33 meses da pena-base, mais 11 meses do aumento de um terço, 44 meses. 44 meses equivalem a três anos e oito meses. Três anos e oito meses é uma pena total. Três anos e oito meses. Presidente, como nós estamos encerrando a dosimetria, o entor acusado Ramon, eu desejo apenas explicitar, em termos de números, o voto que proferir na assentada de ontem. Inclusive, para que fique na gravação e registrado. Presidente, como é que ficou, então, o resultado final? Não, quanto à evasão... Não, a esse ponto. Quanto à evasão, referentemente ao reu Ramon Rolebar, a pena-base, dois anos e nove meses. E a pena-definitiva, em três anos, com o acréscimo, a pena-definitiva sobe para três anos e oito meses. E oito meses. Mas quem é que votou? Seis. Quem? Não havia a votação da pena-base. Não havia votos pela continuidade. Não. O ministro Barco Aureli acompanhou esse critério? Não, eu não posso acompanhar porque eu não reconheço a prática de diversos crimes, né? Pois não. Temos seis votos. Pois não. Tá bem. Bom, eu queria registrar, senhor presidente, a minha estranheza, em primeiro lugar, pela antecipação do horário. Em segundo lugar, pelo fato de não colhermos o voto da iminente ministra Carmen Lúcia. Mas não altera o resultado do voto da ministra Carmen Lúcia, senhor presidente. Mas ela é uma peça importante neste debate, em que se discute a liberdade de um réu. Eu acho que nós poderíamos esperar mais alguns minutos ou até deixar essa votação, como deixamos as passadas, para depois do intervalo, até para o dia seguinte, o que não poderíamos é ter deixado de contar com a participação de uma das mais experientes ministras desta Corte. Vossa Excelência sempre vem dizendo isso desde o início. Se o Vossa Excelência me permitir, ainda mais numa decisão que é contrária ao réu, porque ela aumenta em um ano a pena que poderia resultar do apoio à proposta do... É o respeitável ponto de vista de Vossa Excelência, porém vencido. Se o Vossa Excelência me permitir uma observação, essa sessão extraordinária foi previamente convocada e o horário foi antecipado. Foi tudo, tudo aqui que se tem feito, é a luz do dia, é corretamente, é corretamente. Foi feito a luz do dia, todas as antecipações, todas as, enfim, todos os cancelamentos das sessões ordinárias e também das turmas, isso não é dúvida nenhuma, do ponto de vista formal está tudo correto. Mas eu entendo que, do ponto de vista substantivo, a Corte não poderia prescindir do voto de eminente ministro Carmem Lúcia nesta matéria. A Corte está funcionando sem um membro. Ministro Celso de Mendoza, a excelência tem a palavra. Apenas para concluir esta ponderação, é claro, como reconhece o eminente revisor, a convocação dessa sessão extraordinária foi precedida de regular a publicação ocorrida já há muitos dias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, concordo com o eminente ministro Lewandowski, que a presença da eminente ministra Carmem Lúcia é uma presença necessária, é uma presença importante e essencial à participação e à formação do julgamento e das decisões desta Corte. Agora, nada impede, nada impede que a eminente ministra Carmem Lúcia, chegando a esta Corte hoje, ela possa, uma vez que não está havendo preclusão nenhuma... Mas que se reabra os debates, então tem que se reabrir os debates. Se ela simplesmente colher o voto, se ela não acolheu... Aprender que deve solicitar novos esclarecimentos, seja o eminente relator, seja a vossa excelência como governador, ou a qualquer dos juízes ela poderá fazer, porque não há preclusão alguma. Portanto, ela não está sendo cerceada, muito menos impedida de participar em plenitude desse julgamento, inclusive valendo-se dos dados que ela reputar necessários. Portanto, não se fecha porta alguma para que a eminente ministra Carmem Lúcia possa, enxergando, proferir o seu voto, como ontem ocorreu em relação ao ministro Marco Aurélio, em relação à própria ministra Carmem Lúcia, que em virtude de compromissos junto à justiça eleitoral não puderam participar. Em sessão anterior, e o fizeram ontem, de maneira absolutamente legítima, e é o que poderá, e certamente ocorrerá hoje novamente com a eminente ministra Carmem Lúcia. O que não é o melhor, porque é o melhor estarmos todos aqui no plenário trocando ideias. É verdade, eu acho que é importante. Eu quero deixar registrado o ministro Anheiros. Mas não estão fechadas as portas, não houve preclusão alguma. Senhor presidente, me perdoe, eu peço a palavra, porque afinal eu votei... E muda, e faço questão então de explicitar, porque novamente ocorreram debates. Como eu ontem afirmei, na minha dosimetria, a pena seria de 3 anos e 4 meses. Pena à base de 2 anos e 6 meses, acrescida de 1 terço. Chegaríamos a 3 anos e 4 meses. Dentro do critério que estávamos observando, eu teria que optar entre o voto, a dosimetria do relator e a do revisor. A dosimetria do relator era de 4 anos e 7 meses, e a do revisor era de 2 anos e 8 meses. Está superada essa minha dosimetria. Eu só peço que eu possa complementar o meu pensamento. Mas eu estou esclarecendo algo fundamental, que é a mudança do meu voto. Eu aderi à proposta do ministro Celso. E eu vou chegar à alteração do voto de V. Exª no encadeamento das minhas ideias. Senão eu não consigo formular o meu voto. V. Exª tem a palavra. 2 anos e 8 meses, como disse, era o voto do eminente revisor. Ontem, eu estou falando do passado. Ontem, o voto do eminente relator, com o santo de tabela, que nos foi oferecida, era de 4 anos e 7 meses. Por isso, o meu voto em 3 anos e 4 meses era mais próximo ao do ministro revisor, e por isso eu o acompanhei. A nossa posição, num primeiro momento, estava vencida. E depois surgiu um impasse a partir da alternativa trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio. Então, houve essa sugestão do ministro Celso de Mello, que eleva a pena a 3 anos, ou fixa a pena em 3 anos e 8 meses. Partindo da pena base, que prevaleceu, com o voto do ministro Marco Aurélio, de 2 anos e 9 meses, e ficou a questão do acréscimo de 1 terço. Então, veja bem, por que que hoje eu estou votando com a proposta do ministro Celso de Mello? Porque na minha dosimetria seriam 3 anos e 4 meses. Tem toda a lógica. Pela dosimetria proposta agora, pelo ministro Celso de Mello, 3 anos e 8 meses, ou seja, 4 meses de diferença. Qual a alternativa proposta pelo eminente revisor, que acompanhemos o ministro Marco Aurélio? Me levaria 2 anos e 9 meses, ou seja, 5 meses distante. Por um mês, eu acompanho a proposta. Está muito bem explicado, Excelência. É só para explicar o meu voto hoje. Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência, prossegue. Eu deixarei, então, para fazer... Presidente, eu tinha pedido a palavra a Vossa Excelência, né? Desculpe, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Para explicar o que eu preconizei no dia de ontem... Tem toda a razão. Eu sei, é a dinâmica dos trabalhos que leva, às vezes, a um esquecimento. Eu só quero esclarecer, ministro Marco Aurélio, que, diante das discussões de hoje, eu vou refazer o retrospecto da última sessão e deixarei para depois do intervalo. Está bem. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, apontei no dia de ontem que nós teríamos a continuidade delitiva, já que houve a prática de crimes da mesma espécie, presente um primeiro grupo, que seria o grupo da Câmara dos Deputados. E esse grupo estaria a encerrar os crimes de corrupção ativa, quanto a João Paulo Cunha, o corrupido, e peculato, né? Então, preconizei, presidente, que se tomasse, como está previsto no artigo 71, a pena mais alta, que é a pena alusiva a peculato, e a estipulei, porque não observo a gravante do 62.1, já observada relativamente à quadrilha. Preconizei a adoção de quatro anos, aplicando, dentro de uma racionalidade que, inclusive, foi ressaltada pelo ministro Celso de Mello, um sexto, já que aqui temos o envolvimento apenas de dois crimes, né? O peculato e a corrupção passiva. E cheguei com isso a pena de quatro anos e oito meses, mantida de multa e 210 dias. No segundo grupo, apontei que teríamos a corrupção de pisolato, desaguando no peculato e proporcionando o dinheiro que teria sido utilizado para a corrupção ativa, né, dos deputados federais em relação aos deputados federais. Também, mais uma vez, tomei a pena mais alta, como disposto no artigo 71, quatro anos, e tendo em conta a multiplicidade de crimes, adotei a percentagem maior prevista em lei, também excluído aquele acréscimo decorrente da agravante, da liderança, né? Cheguei a seis anos e oito meses mais à pena de multa. Informo que, adotada a continuidade delitiva, Marcos Valério ainda fica apenado de forma substancial a 31 anos e nove meses, porque temos a pena quanto ao crime de quadrilha, a pena quanto ao crime de lavagem e a pena quanto ao crime de evasão. 31 anos que penso que ficam bem aquém do total de anos pelo menos anunciado de início na tabela distribuída pelo relator, que são 47 anos e dois meses e dez dias de reclusão. Esse mesmo raciocínio, não vou repetir, utilizei quanto a Ramon e cheguei ao fim e a uma pena total de 16 anos e 21 dias contra o que seria, hoje eu estou percebendo como projeto do relator, senhor, já que sua excelência implementou modificação nesta sentada, contra o que seria a pena de 30 anos e seis meses. Agora, insisto, presidente, que se tem realmente premissa para afastar o 69 quanto ao concurso material a desaguar no somatório das diversas penas. Por quê? Porque penso que temos premissas que levam a continuidade deletiva no que é a continuidade mitiga, o rigor do 69. porque, por exemplo, vou citar o exemplo só de Marcos Valério, foi via a corrupção ativa que chegou ao peculato. Os crimes estão interligados. O objeto protegido é o mesmo, no caso, a administração pública e o elemento subjetivo dos crimes idêntico, o dolo, o mesmo ocorrendo relativamente ao segundo grupo. É o que eu queria explicitar para que não pese qualquer dúvida e não se imagine que neste plenário tenhamos juiz com o intuito de passar a mão na cabeça de delinquente. Perfeito. Explicitado. Agradeço a vossa excelência. O ministro Joaquim Barbosa. Eu queria, por gentileza, encaminhar aos nossos gabinetes a conclusão que vossa excelência chegou. Parece que é uma solução... Peço para digitar e eu posso mandar um manuscrito. Não! Da forma que vossa excelência... É como um adminículo para que nós possamos refletir sobre isso. Eu fiquei muito impressionado com o raciocínio de vossa excelência. Sr. Presidente, apenas uma observação. Com a nova posição da iminente ministra Rosa Weber, portanto, há seis votos... Seis votos. Sete votos ou seis com o dolo eminente relator. Seis votos. Em relação ao réu... Ramon. Ramon. Ministro Joaquim Barbosa, vossa excelência... Veja, vossa excelência, perdão, nessa linha, se a ministra Carmen Lúcia estivesse presente e, eventualmente, proferisse um voto dissonante, caberiam, em tese, embargos infringentes. Mas a ministra Carmen Lúcia poderá participar. Esse é outro tema e ela poderá participar. A qualquer momento não há perclusão. E o tema dos embargos infringentes ainda será objeto de discussão. Eu estou... Por isso que eu falei, eventualmente. É, o ministro Joaquim Barbosa... Mas a Corte modificou o voto de sua excelência proferido ontem. Agora, vossa excelência, proferido. Então, ela tem que ser computada. Ele tem que ser computada. Sua excelência votou ontem. A Corte está alterando o voto da ministra Carmen Lúcia, que votou ontem. Eis a ministra Carmen Lúcia. Ministro Celso de Mello, peço a vossa excelência que explique a proposta. A ministra Carmen Lúcia, retomamos a discussão. Ou se a ministra prefere votar a matéria mais adiante. Na verdade, o Ramon Rolebar? É, exatamente. Na divergência que houve... Nós, ontem... Porque ontem, eu, como eu comuniquei ao presidente, peço desculpas pela traça, como eu comuniquei previamente... Ontem, na discussão que houve, houve uma abordagem diferenciada no que concerne ao quântum da exasperação da causa de aumento, entre um sexto e dois terços. Cinco juízes, acompanhando o relator, portanto, com o voto de sua excelência, cinco juízes do tribunal exasperaram, majoraram em dois terços. Quatro juízes, com o voto do eminente ministro revisor, em um terço. Pois bem, suspendeu-se a sessão para a maior reflexão. Então, a proposta que submeti hoje ao pleno foi do serviço que não sabe qual que é a crença, porque concluímos que só houve a prática de... Sim, não, não, sim. Essa é uma questão prévia. É uma questão prévia, ministro, mas agora eu entendo que não há continuidade de equivo, que há apenas uma única conduta punível, ainda que tenham ocorrido diversos atos, mas atos que não se confundem, não se subsumem, não são de ações. Não se é potencializado no dia finalístico, é que pensa que não estou potencializando. Pois bem, então, nesta ponderação, o que se sugere é que nove votos, portanto, a maioria, nove votos admitem um acréscimo de um terço. Os quatro votos... Os quatro votos admitem a continuidade eletiva. E os mesmos nove votos admitem um aumento pelo menos de um terço. Sendo que, dos nove, cinco vão além e elevam para dois terços. Eu fiquei acompanhando o revisor, na pena base de dois anos, com um terço, que dava oito meses. Isso. Agora, pelo critério da continência que está prevalecendo, como os cinco juízes que aumentam, que estabelecem a causa de aumento em dois terços, tem que passar necessária e previamente pelo terço, Então, quando... Significa que, em um dado momento, nove juízes convergiram no sentido do terço, do um terço. Daí, cinco se destacaram, elevando para dois terços. Então, a proposta, adotado esse critério da continência... Prevalência ótica dos quatro. Sim. Adotado esse critério, então, a proposta foi no sentido de que a causa de aumento que deveria prevalecer seria aquela preconizada pelo revisor, um terço. Um terço. De tal modo que... Como eu votei e acompanhando... De tal modo que a pena base definida, majoritariamente, em dois anos e nove meses, 33 meses, acrescida de um terço, 11 meses, tornasse aí a definitiva em 44 meses, ou seja, três anos e oito meses. Mas, como eu fiquei, acompanhei o revisor na pena base também de dois anos, e apenas com um terço, eu continuo acompanhando. Perfeito. Então, será restrado o voto de V. Exª. Então, nós temos cinco a quatro, na verdade. Não, temos seis... Marco Aurélio sempre esteve de votar. Não, temos seis votos. Seis a proposta agora do ministro Celso de Mello, com a adesão da ministra Rosa Weber. Então, seis a quatro. Isso. Pois não. É a proclamação do resultado. Mas, eu não participo aí da discussão dos graúdos. Perfeito. Ministro Joaquim Barbosa, a V. Exª tem a palavra. Sr. Presidente, eu passo a examinar a dosimetria da pena relativa ao réu Cristiano de Mello Paço. Cristiano de Mello Paço foi condenado por formação de quadrilha, por corrupção ativa em relação à Câmara dos Deputados, por peculato também em relação à Câmara dos Deputados, por corrupção ativa em relação ao Banco do Brasil, DNA Propaganda, Fundo Visa Net, mais um peculato em relação ao Banco do Brasil, que é o bônus de volume, por lavagem de dinheiro e, por fim, por corrupção ativa em relação aos quatro partidos parlamentares dos quatro partidos políticos. A situação dele, portanto, é diferente em relação a Ramon, porque ele tem uma condenação a menos. Como eu distribuí o meu voto, não só a tabela, mas o voto a todos os ministros, com bastante antecedência, eu indago se eu vou ler a fundamentação, uma a uma fundamentação de cada crime, mas indago se há alguma observação com relação à dosimetria que eu fixei e que já distribuí inicialmente. Eu, pelo menos, não tive, até mesmo ante a dinâmica dos trabalhos, oportunidade de ler a íntegra do voto. Eu também não tive. E temos adotado essa prática do relator lançar, pelo menos, fazer uma síntese. Eu vou ler, mas para facilitar e acelerar o julgamento, eu estou de antemão perguntando se alguém vê algum obstáculo, ou se alguém só vê obstáculo nas fixações de pena que eu adotei. Bem, consulta a corte. Não, presidente, precisamos conhecer o voto do voto, mas eu distribuí o voto, juntamente com essa tabela. O princípio da publicidade é o direito do rei, é o bom ato. Já que o ministro aqui é o voto. Eu não estou me furtando, eu estou simplesmente evitando o filibustering. Não, e tanto o V. Exª está imbuído da melhor intenção de transparência, como é de sua personalidade, o V. Exª fez a distribuição por antecipação. Agora, o V. Exª podia fazer um resumo, não é? Eu vou fazer, eu vou fazer, Sr. Presidente. Inclusive, Sr. Presidente, já distribuí voto aqui em matéria de ação penal, entregando, enquanto fazer a leitura resumida, a íntegra do voto ao PGR, ao órgão acusador, e ao defensor. É isso mesmo, uma leitura resumida. Uma leitura resumida. Eu penso que se distribuímos desta forma, aí tanto o órgão acusador quanto o órgão defensor podem admitir um resumo. Mas se não houver a ciência da íntegra, como admitir o resumo? Mas é que, como o ministro aqui já distribuiu, ele fará o seu voto, se possível, resumidamente, e claro, sem perda da clareza. Como elas devem ser, na verdade, pelo que eu entendi, o voto que foi distribuído foi da dosimetria da pena. Porque os fatos, tudo quanto nós já decidimos aqui, deliberamos do... Não sei, eu já perdi a conta de quanto tempo nós estamos aqui nos dedicando a esse processo. Então, todos esses temas já foram abordados. Tudo já foi discutido. Agora, a fundamentação do relator não pode se dissociar daquilo que nós já decidimos. Isso. Quem absolveu, quem condenou, não condenou. De sorte que essa sugestão da V. Exª, no meu modo de ver, ela não fere nenhum princípio da... Ministro, V. Exª, me permite? Nós agora estamos na fase da dosimetria, como V. Exª muito bem colocou. Só que nós temos que explicitar, da forma mais clara possível, as circunstâncias judiciais do artigo 59. Quer dizer, e realmente, estes fatos que, eventualmente, em algum aspecto, pode se sobrepor com aqueles já apreciados, quando nós julgamos o mérito, devem ser novamente veiculados para a ferida, ainda que é o passam, para ferirmos as circunstâncias do crime, para ferirmos a personalidade, as consequências, etc. Quer dizer, isto é, a publicidade, o princípio da publicidade é um direito do réu e não do público. Eu vi isto como uma apoderação de um eminente jurista. A Suprema Corte, por dever de ofício, sem fazer favor a ninguém, tem que cumprir todas as cláusulas pétreas constitucionais que nós estamos fazendo. O que eu estou ponderando é o seguinte, é que o resumo, em nada prejudicar a isso, tendo em vista que, por exemplo, V. Exª condenou um réu. Até ontem fiquei perpétuo pelo tema, mas V. Exª condenou esse réu? V. Exª disse sim. V. Exª admitiu a continuidade deletiva? Sim. Então, essa questão fica superada. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, o que já ficou para trás não pode ser renovado agora. Por isso é que eu entendo que se o ministro aqui tiver a capacidade de justificar... Não, mas isso não há nenhuma dificuldade. O que há é que o ministro Joaquim colocou a situação. Alguém tem algo contra? Para ter algo contra ou a favor, tem que saber o que estamos a votar. Estamos a votar qual correu nós estamos a votar. É isso que precisa ser. O ministro Joaquim Barbosa vai fazer o seu voto. Eu não só disse qual era o correu, como eu disse quais eram os princípios. A gente vai citar que, a esta altura, ele já conseguiu ler o voto de S. Exª. Já conseguiu ler o voto de S. Exª. Ótimo. O ministro Joaquim Barbosa, V. Exª, tem a palavra. Sr. Presidente, inicialmente, trata da quadrilha. A situação do Cristiano Pass é quase idêntica à do Ramon, com exceção do fato de que ele foi absolvido do crime de evasão de divisas. Essa é a diferença. A culpabilidade com relação à quadrilha também é negativa, porque ele atuou intensamente, ofereceu a estrutura empresarial das sociedades de que era titular para a prática das atividades criminosas. O motivo do crime foi a intenção de Cristiano e de seus sócios de obter recursos indevidos para si e para as suas empresas, graças à proximidade com o governo federal, e, aliás, isso ficou explícito pelo réu Marcos Varelli, seu sócio. Portanto, o motivo é um vetor negativo. Circunstâncias igualmente negativas, desfavoráveis, já que Cristiano Pass assinou os documentos contábeis fraudados, fraudulentos, ele afiançou contratos simulados, discutiu os empréstimos com o Delilúbio Soares, empréstimos, como nós sabemos, também fraudulentos. As consequências do crime, evidentemente, são também desfavoráveis, porque a quadrilha alcançou o seu intento. Não é? Por essa razão, por esses motivos, eu deixo de adotar a pena mínima e fixo a pena base em dois anos e três meses. a falta de outras circunstâncias, atenuantes ou agravantes, ou de qualquer outra causa de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena em dois anos e três meses. Passo ao crime de corrupção ativa. Não, não, vamos porque, quanto a esse crime, alguns não participam da votação, o outro não participam os quatro, os quatro. Eu já notei que não participam da votação os ministros, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Então, submeto o voto de sua excelência, o ministro relator, ao voto do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu sempre faço questão de fixar qual é a pena prevista na lei, os limites dentre os quais o magistrado pode se movimentar, e eu verifico que, realmente, obedecido a regime trifásico, verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, observadas as circunstâncias, a repercussão do delito, enfim, eu verifico que a pena é de reclusão de um a três anos. E, sua excelência, o relator está fixando, obedecido os critérios do artigo 59, sem nenhum acréscimo de agravantes atenuantes, em dois anos e três meses. Eu, então, diante dessa fundamentação do relator, eu acompanho. Com excelência, acompanha o relator. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o voto agora proferido se mostrou mais rico em aspectos e em fundamentos do que o anterior que foi distribuído. Quanto ao anterior dele extrair, como consequência negativa, como circunstâncias negativas, as consequências em si do crime, ou seja, os desdobramentos que tivemos. A culpabilidade, a meu ver, ela aqui se mostrou relativa. E, como ressaltado pelo ministro Luiz Fux, nós temos um balizamento de um a três anos. Penso que, pelo menos, sob a minha ótica, né? Dois anos e três meses, quanto ao acusado e consideradas as premissas constantes do voto distribuído, dois anos e três meses, aproximam-se muito mais do teto. E, geralmente, nós reservamos essa aproximação àqueles casos em que há um número maior de circunstâncias judiciais que se apresentem sob o ângulo negativo. Por isso, eu peço vênia ao relator para fixar a pena em dois anos. Sr. Presidente, eu peço vênia para acompanhar integralmente o iminente relator. Sr. Presidente, eu peço vênia para acompanhar integralmente o iminente relator. Eu também acompanho integralmente o relator. Eu até, relendo aqui a minha dosimetria, termino dizendo, com essas anotações, fixo a pena base em dois anos e três meses de reclusão, que torna o definitivo, etc. Vossa Excelência disse dois anos e três meses. Dois e três meses. Acompanho integralmente o relator. Sr. Presidente, posso... Vossa Excelência, pode prosseguir. Eu passo agora a examinar o crime de corrupção ativa relativo à Câmara dos Deputados, item 3.1, b.1, com opção ativa. O crime consistiu no pagamento de R$ 50 mil em espécie, mediante cheque da SMPIB, ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, a título de propina. A culpabilidade também, nesse caso, eu entendo que é elevada, uma vez que Cristiano dirigiu sua prática delitiva à corrupção de ninguém menos do que o presidente de uma das casas do poder legislativo. eu não vejo nada a acrescentar no que diz respeito à conduta social e à personalidade, muito menos no que diz respeito à reincidência criminal, pelos motivos que eu já externei. Quanto aos motivos do crime, eu entendo que também é provável, é provável, pois, em última análise, o ato de ofício, cuja prática era almejada, também consubstanciava crime, ou seja, a contratação ilícita da empresa do acusado, pela Câmara dos Deputados, e o enriquecimento pessoal do acusado e dos seus sócios. Esta não é um elementar do tipo penal, corrupção ativa, de modo que eu a entendo como um motivo, um dos vetores, um motivo como um dos vetores a operar negativamente contra o réu. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois Cristiano esteve em reunião com João Paulo Cunha, no contexto da prática criminosa, como mencionado em meu voto, providenciou para que sua agência fosse contratada pela Câmara dos Deputados, em violação às normas de concorrências públicas, mediante encontros privados de interesse pessoal e partidário do réu João Paulo Cunha. Para esse fim, manteve o encontro com o acusado, também em hotel em São Paulo, mantinha-se em contato com João Paulo, com o assessor de João Paulo, o senhor Luiz Costa Pinto. Com todas essas articulações de bastidores que foram demonstradas em meu voto, ele logrou obter a contratação ilícita da sua empresa pela Câmara dos Deputados, um contrato que resultou no desvio de R$ 1,077 mil. As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação de toda uma parafernália, um mecanismo bem azeitado de desvio de recursos públicos, que visava a abastecer um esquema de compra de apoio político na Câmara dos Deputados. Dessa forma, entendo que as circunstâncias do artigo 59 são bastante desfavoráveis ao acusado, a razão pela qual eu fico sapi na base em dois anos e seis meses de reclusão. deixo de aplicar a agravante do artigo 61, inciso 1º, letra B... 62, perdão. 61, inciso 2º. Inciso 2º, para facilitar a execução de outro crime, por já ter sido considerada na exacerbação na fase anterior. A falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva a pena em dois anos e seis meses de reclusão, mas... mas... sem dias multa. Sem dias multa. 10 salários mínimos cada dia multa. 10 salários mínimos. Todas elas... Mesmo critério. Mesmo critério. Ministra Rosa Weber. Pois não, senhor? Ah, sim. Eu vou proclamar. Já está anotado aqui. Eu vou até dizer logo. O ministro Peluso não votou, quanto a Cristiano de Melo Paz, não votou no crime de quadrilha, mas corrupção ativa, sim. Sua Excelência fixou a pena em dois anos de reclusão e 30 dias multa, cada qual desses dias estabelecido em três salários mínimos. Ministra Rosa, Vossa Excelência. Sr. Presidente, com relação a Ramon, e entendo que a situação é similar, eu acompanhei o... Cristiano. Com relação a Ramon, relativamente a quem eu entendo que a situação é similar à do Correio Cristiano, e com relação ao Cristiano, que estou votando agora, eu acompanhei o eminente relator. E eu, então, com relação a Cristiano, também acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Fux. Sr. Presidente, o meu voto tem análise de antecedentes do réu, tem motivação, tem as consequências em razão de atentar contra as instituições políticas do país. Eu também acompanho a pena fixada pelo réu. Estou relembrando que, nesse caso, ela está mais do que razoável na medida em que, abstratamente, é combinada a pena de 1 a 8 anos, mais a multa. E o relator está fixando em, um pouco acima do mínimo, 2 anos e 6 meses. É de 1 a 8, está fixando 2 anos e 6 meses. Então, pelo critério da proporcionalidade, eu acompanho o relator. ministro Fux, ministro Fux, ministro Carmem Lúcia. Eu acompanho também o relator, presidente. Ministra Carmem Lúcia, ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio me autorizou a vocalizar o voto. Sua Excelência, coincidentemente, com o relator. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, eu acompanho o eminente ministro relator. Também eu acompanho o ministro relator. É a proclamação, por enquanto, do resultado. Vua Excelência prossegue. Senhor presidente, Agora, eu examino o peculato. Peculato. Item 3.1,b2. Peculato em relação à Câmara dos Deputados. Não votam os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio de mais de 1 milhão e 77 mil, em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas de autorizações de subcontratações que resultaram em pagamentos às empresas de Ramon Cristiano e Marcos Valério, sem que a empresa, sem que essa empresa, a SMPIB, prestasse praticamente nenhum dos serviços para os quais fora contratada na modalidade melhor técnica. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade, apresenta-se elevada, uma vez que Cristiano, conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na execução desses crimes, mantendo constante contato com o réu João Paulo Cunha para viabilizar a prática delitosa. Ele auxiliou substancialmente o acusado Marcos Valério através da CSMPIB, empresa da qual era sócio e dirigente, e empresa da qual saiu o cheque destinado ao pagamento da vantagem devida ao senhor João Paulo Cunha, que depois foi utilizado para o desvio de recursos. A conduta social aqui é neutra, a conduta social é personalidade, os motivos do crime de peculato também conduzem a um juízo negativo, mais gravoso, pois Cristiano pretendeu não apenas enriquecer-se, se enriquecer ilicitamente, que é a elementar do tipo penal, mas também obter a sua remuneração pela prática concomitante de crimes em proveito do Partido dos Trabalhadores. Circunstâncias também são desfavoráveis, pois o acusado se valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado no mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e lançou mão dessa proximidade com o Poder Estatal para simular prestação de serviços e manter-se descoberto fatos que tornam as condutas ainda mais lesivas ao bem jurídico protegido. As consequências também são desfavoráveis, tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com a agência do acusado conduziu a despêndios milionários e a apropriação criminosa de mais de um milhão de reais. Embora o crime de peculato sempre envolva prejuízo ao erário, o montante empregado na prática ilícita pode ser considerado para fim de elevar a pena a brase, uma vez que é variável em cada caso concreto. Porque eu considero que, quanto mais alto o desvio, mais reprovável é a conduta. considero, pois, que as consequências, ou melhor, que os fatores ou vetores do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis, razão pela qual eu fixo a pena em três anos, a pena base em três anos de reclusão. Não há atenuantes, eu deixo de aplicar a agravante do artigo 62, 1B, para facilitar a execução do crime, pois as circunstâncias já, pois essa circunstância já foi considerada para fixação da pena base, e a falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de outras causas de diminuição ou aumento, eu torno definitiva a pena em três anos de reclusão, mais 180 dias multa, cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo. Como voto. Acolho o voto de sua excelência, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhora excelência, a ministra Rosa, os eminentes juízes me permitirem, eu terei que me ausentar temporariamente, eu vou atender aos funerais de uma ilustre servidora do quadro do Supremo Tribunal Federal, que foi secretário de documentação desta corte quando eu a presidi, eu terei que me ausentar, pelo menos por uma hora, e se, vossa excelência, os eminentes juízes me permitirem, antecipar o meu voto neste caso. Pois não. Eu voltarei de qualquer maneira em seguida. Eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, senhor presidente, entendo até que, nessa dosimetria, a sua excelência foi benigno, porque entre o mínimo de 2 e o máximo de 12, estabeleceu em caráter definitivo a pena em três anos de reclusão. mas eu entendo que... Tem sido, senhor ministro, tem sido generoso em todas elas. Eu entendo que os elementos a que se refere o artigo 59 do Código Penal são extremamente desfavoráveis, completamente desfavoráveis a este réu, e, portanto, senhor presidente, eu peço venda para aderir integralmente a este voto. Apenas entendo, e conversávamos, ministro Gilmar e eu aqui, que, tendo em vista a natureza desse crime, crime contra a administração pública, e tendo em vista a existência de um valor líquido, seria, talvez, conveniente estabelecer-se também nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, estabelecesse um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. O fato de este delito haver sido cometido antes do advento da Lei nº 11.719, de 2008, não impede a aplicação dessa regra prevista no Código de Processo Penal, há um precedente desta Corte julgado, exatamente julgado, pelo Plenário do Supremo Tribunal, por este Plenário do Supremo, no caso, Natan Donadon, ação penal número tal, de que foi relatora a iminente ministra Carmen Lúcia, onde sua excelência, com o apoio do Tribunal, entendeu aplicável essa regra do Código de Processo Penal, que envolve, não pena, não sanção de índole penal, mas, ao contrário, a fixação de um valor mínimo, tendo em vista os prejuízos sofridos pelo ofendido. E observei que, no caso, o Ministério Público pronunciou-se, inclusive, nesse sentido. Portanto, houve a possibilidade de esse réu defender-se, neste processo penal de conhecimento, também, de tal pretensão. Eu apenas sugeriria que o eminente relator, e, eventualmente, o Tribunal, pudessem considerar, também, essa possibilidade de se definir, tendo em vista que há um valor objetivamente indicado pelo próprio relator, com apoio na prova dos autos, que o Tribunal não apenas impusesse a condenação a uma pena privativa de liberdade, como o eminente relator preconiza, mas, também, definisse, fixasse, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo para a reparação dos danos causados por este crime contra a administração pública. E, enfatizo, que há precedente do Supremo Tribunal Federal, votação unânime desse plenário, em 2010, a propósito de situação em que, também, o delito havia sido cometido antes do advento dessa reforma processual penal ocorrida em 2008. Eu vou reformular. Eu já havia me pronunciado anteriormente contrariamente a esta, a fixação desse valor mínimo, porque o pedido nesse sentido só foi formulado nas alegações finais. Mas, como há esse precedente fixado recentemente pelo Tribunal, eu vou aderir ao precedente e reajusto o meu voto nesse sentido. Eu não pedi o senhor ministro. Pois não. Essa condenação imposta pelo plenário, ela, nesse caso especificou a seleção da relatoria da ministra Cá, me havia pedido o inicial, porque pedido em alegações finais fica um pouco anômalo, não é? Nós discutimos isso aqui e é o refazimento do plenário público. Porque no momento em que é oferecida a denúncia, a lei não estava no sentido. Não havia sido evitada. Mesmo assim, nós adoramos, até porque era o refazimento do, não havia enriquecimento ilícito de alguém além. Mas antigamente também havia enriquecimento ilícito, não havia previsão legal. Apenas o objetivo é facilitar a anterior execução no plano meramente civil. E não é ativo de pena. civil. Quer dizer, permitindo que se seja aparelhada a execução judicial, não é? A partir de um valor mínimo. Agora, é claro, se os autos não permitem constatar a existência do 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 quântum, concedente ao dano, é claro que não há como. Naquele caso, especificamente, até o quanto, nós tínhamos com muita definição, como neste. É, eu, evidentemente, ministro Celso, que vou me culpar, a jurisprudência do plenário, como só é ocorrer em todos os casos em que se atua no colegiado. Mas, de qualquer maneira, como eu entendo que isso é um aspecto cível da sentença penal condenatória, eu aplico o regime jurídico civil. são efeitos civis da sentença penal condenatória. É um efeito extrapenal que, de qualquer maneira, decorre em qualquer sentença penal condenatória. Ela vai apurar em liquidação depois. Sim, em processo de recepção civil. A reparação do dano é exerido, mas agora a lei exige que já se inclua na sentença. Ela diz o artigo 387. Não, eu já li e no processo civil só se inclui na sentença aquilo que estava pedido. Como o que estava pedido depois está na sentença. Mas, se o plenário consagrou, como é o julgamento a despedida. Constou, inclusive, de modo expresso do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, voto proferido no julgamento plenário da ação penal 396 de Rondônia, o seguinte fragmento, aspas, com fundamento do artigo 387, inciso 4º, do CPP, incluído pela lei 11.719 de 2008, condena o réu a reparar os danos causados pela infração, restituindo ao horário do Estado de Rondônia o valor mínimo correspondente a 1.6 milhão e tantos mil, que deverá ser atualizado na execução pelos índices de correção monetária. Agora, é claro, não houve um pleito expresso quando da formulação da denúncia, neste caso, pelo fato de que o delito aqui ocorreu no período de 95 a 95. e a lei é de 2008. Mas é uma lei que apenas objetiva viabilizar, facilitar, acelerar a execução civil de uma responsabilidade que emerge ex-delicto, com base no próprio Código Civil, tanto no Código Civil de 16, quanto neste vigente Código Civil. Eu só queria fazer uma observação do porquê da minha primeira impressão. É que o quanto um DBA, no meu modo de ver, tem que passar por um contraditório. Claro. mas, no caso, não haverá. Não, não há nesse momento, não. Mas, se o plenário já decidiu isso, eu apenas estou questionando exatamente para saber se, naquele caso, neste caso, o Ministério Público requereu expressamente isso. E o evidente relator poderá, inclusive, confirmar esse aspecto. Sim, requereu o Ministro Celso, será que o Ministro Celso me permite? É claro. Eu gostaria de ser esclarecida porque, na verdade, aqui é o peculato da Câmara. Sim. E aí, com relação ao Ramon, com relação a Marcos Valério, todos esses nós condenamos em função. Também tenderíamos a eles, mas aí o problema do valor... É claramente responsável, é sim. E aí tem o problema do valor. Não, pelo problema do valor, é porque essa discussão já veio, só esse esclarecimento porque eu acompanho vossa excelência na sugestão, mas fiquei com essa pequena dúvida, porque, na verdade, e o valor... Eu tenho a impressão que o eminente ministro relator poderá nos fornecer esse valor... 1 bilhão e 7 mil. É que são... E é claro que isso deverá, eventualmente, constar também da parte dispositiva em relação aos demais litros consórticos penais passivos condenados pela prática do mesmo crime. E o valor que nós podemos fixar fixar o valor mínimo, é possível, não é? O dado de que dispomos relativamente vago, é esse, 1 milhão e 77 mil. Vossa Excelência é pura, fixa o valor, o oportuno. Sim, fixa esse valor mínimo, neste caso. Inclusive, não só há o precedente do plenário do Supremo, neste caso, em julgamento de ação penal, mas também outros tribunais. E eu tenho aqui vários precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regra estabelecida pelo artigo 387, inciso 4º do Código do Processo Penal, por ser de natureza processual, aplica-se a processos em curso. Aqui é uma decisão de junho de 2012, no RESP, Recurso Especial, número 1 milhão, 176.708, do Rio Grande do Sul, relator eminente ministro, Sebastião Reis Júnior. A esse respeito, há outros precedentes também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Estou convencido, ministro Celso, estou convencido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa foi uma inovação importante introduzida pela reforma processual penal de 2008. Mas, na verdade, embora seja uma inovação importante, ela apenas objetiva viabilizar a imposição executiva em juízo cível de um dever de reparação que naturalmente emerge como efeito extra-penal da sentença condenatória. Bem, colhido o voto de V. Exª. Então, eu vou então me ausentar temporariamente, mas estarei de volta. Muito bem, com licença. Obrigado a V. Exª. Colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu vou votar neste caso como fiz com relação a Ramon, também com relação a Cristiano, aqui pedindo o vênio eminente relator ao ministro Celso. Eu vou votar com o ministro Peluso e fiquei vencida junto com o ministro Peluso no que tange a Ramon. Eu mantenho o voto pela observância dos mesmos critérios. O ministro Peluso fixou a pena em dois anos de reclusão e 30 dias multa. Acho que a participação tanto do Ramon quanto do Cristiano que é menor. Como vota o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, como o eminente decano destacou, aqui já sobre a ex da nova lei que veio exacerbar esse delito quanto à administração pública, a pena culminada abstratamente é de dois a 12 anos e o ministro relator fixou em três anos, quer dizer, um ano acima da mínima e eu entendo também atendido o critério da razoabilidade. Então, eu acompanho o relator. Vossa Excelência, acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator. Com as vênias da ministra Rosa. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Precisamos perceber a natureza jurídica do que se contém no inciso 4 penso do artigo 387 do Código de Processo Penal. Nós temos uma norma que não é apenas uma norma instrumental. É uma norma também material, porque versa e aí, evidentemente, o pronunciamento do Supremo transitará em julgado, versa a sanção. no campo cível, mas versa a sanção. No campo da responsabilidade patrimonial, mas versa a sanção. Devemos conjugar, presidente, o 387 4 com 63 do mesmo Código de Processo Penal, a versar a ação cível que se diz de execução. Claro que proposta essa ação não poderá mais o acionado réu questionar a autoria do dano, porque no caso, pelo 935 do Código Civil, a decisão no processo crime vincula a esfera administrativa, como vincula também a esfera cível, propriamente dita. Mas há mais, presidente. A problemática da aplicação da lei no tempo. Eu empresto a cláusula constitucional segundo a qual não há crime sem lei que o defina nem pena sem sanção legal, a amplitude que é própria a essa cláusula como garantia maior do cidadão para que não venha a sofrer consequências versadas em lei futura. E aqui nós não estamos a cogitar, porque nós estamos julgando a ação cível do 63, nós estamos a cogitar da imposição de uma sanção. É possível se o 3874 versa norma instrumental e material substancial, portanto, é possível acioná-la, acionar a normatividade para apanhar-se uma situação pretérita? Creio, presidente, e confesso que não estou observando, inclusive, o que decidido por esta corte em processo objetivo no Tribunal Superior Eleitoral, que a medula da segurança jurídica é a retroatividade da lei. A lei, ela é aprovada para viger de forma prospectiva e não retroativa. é o que eu digo, vamos consertar o Brasil com C e com S, mas sem retrocesso cultural. E quando se conclui pela aplicação retroativa de uma lei, se adentra o campo, presidente, não do avanço, mas do retrocesso cultural. Mas há mais, presidente, no processo crime, nós temos não litigantes propriamente ditos, mas temos acusados. E é a primeira condição do devido processo legal contraditório. Disse-á, mas o Ministério Público lembrou-se do 387, mas, a meu ver, extemporaneamente, colocando em segundo plano a organicidade dinâmica do direito em alegações finais. E a defesa, ela não se faz em sítio único, a defesa do acusado, no que ele se pronuncia após o Ministério Público, nas alegações finais, se faz desde o início e considerada imputação. Não houve pleito, porque não poderia haver, porque a nova regra não se aplica, tendo em conta a data do delito ao caso concreto, e aí, evidentemente, não há como criticar o Ministério Público, não houve pleito na inicial. O acusado está sendo agora surpreendido com essa colocação. uma coisa é ter-se a execução a partir do título criminal, buscando-se haverá liquidação quanto aos danos, a responsabilidade do agente a partir do 63 do Código de Processo Penal. Outra coisa é já na decisão condenatória cogitar-se dessa sanção da fixação que não ficará mais para a liquidação prevista no 63, a fixação de um valor ainda que mínimo, e para mim, um milhão não é quantia mínima. Presidente, se eu não observar essas premissas, o que eu observarei? É o que eu digo, nós atravessamos uma quadra que se apresenta, às vezes, até surrealista de abandono a princípios, de inversão de valores, em que o dito passa pelo não dito, certo por errado. Mas esta corte, e eu me lembro muito do que dizia um colega que me deu posse aqui, e que teve assento nesta cadeira, o Ministério da Silveira, esta corte é uma corte comprometida com princípios, não é o fato dela não ter um órgão acima de si para rever as próprias decisões, que a levará a uma atuação fugindo as balizas do ordenamento jurídico, principalmente do ordenamento jurídico ocional, que ela tem o dever de, como guarda maior, preservar. E, a menos que os anos já estejam alcançando a minha memória, eu creio que a tese foi refutada quanto a um correu. O ministro Celso de Mello, naquela oportunidade, não sei nem se chegamos a votar, porque achamos talvez que não seria o caso de votar. O ministro só sinalizou que se poderia, na ótica de sua excelência, e eu tenho para, com sua excelência, o maior respeito, dedico-lhe a maior admiração, se poderia surpreender, e o cidadão não pode viver em sociedade aos solavancos, aos sobressaltos, se poderia surpreender os acusados com o acionamento dessa cláusula sancionatória, que é a cláusula do 387. Peço vênia, presidente, para acompanhar o relator na fixação da pena base, porque aqui as circunstâncias são judiciais e só se caminha para a fixação do piso previsto para o tipo, quando as circunstâncias são positivas, mas votar contra o aditamento sugerido e que não compõe os limites objetivos deste processo, que é o referente à sanção do 387 na redação que veio à balha após o cometimento do ato criminoso. É como voto. Obrigado, V. Exª. Eu acompanho o relator também na pena base, mas não vou proferir meu voto nesta oportunidade quanto à proposta de aditamento. Deveria fazê-lo o mais breve possível. Vou ler um pouquinho melhor o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição que em matéria de prejuízo ao erário estabelece a imprescritibilidade da ação de ressacimento. mas eu prefiro me reservar para um outro momento. Então, proclamo o resultado. Quanto à pena base, por unanimidade, V. Exª. teve o seu voto aprovado. A pena definitiva. A pena definitiva. V. Exª. Para deixar mais claro, V. Exª. fixou a pena definitiva em três anos e 180 dias multas, ou multa como a lei diz no singular. O ministro Peluso votou, como nós sabemos, e fixou em dois anos. Eu fico vencida com o ministro Peluso, por favor, presidente. Eu fico vencida com o ministro Peluso. E V. Exª. Acompanhei o ministro Peluso. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do ministro Peluso. V. Exª. prossegue, ministro check-in. Sr. Presidente, aqui, corrupção ativa relativa ao Banco do Brasil, item 3.3, C.1. A decisão foi unânime, neste caso. Ele gera a síntese, o crime consistiu no pagamento da quantia de R$ 326 mil ao então diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. para influenciá-lo à prática e à omissão de atos de ofício que violavam os deveres do cargo por ele exercido. Os atos foram efetivamente praticados pelo agente público, razão pela qual o procurador-geral pediu a incidência da causa de aumento prevista no artigo 333, parágrafo único do Código Penal. culpabilidade também se apresenta elevada, uma vez que o Cristiano atuou intensamente na execução do crime, mantendo a sua empresa ativamente voltada para a prática dos delitos, autorizando o acusado Marcos Valério a estabelecer os contatos diretos com o agente público corrompido, o senhor Henrique Pisolato. Foi ele, inclusive, o signatário do cheque no montante de R$ 326.660,00, emitido em nome da própria DNA Propaganda e destinado ao pagamento da propina. A conduta social e personalidade são neutros, motivo do crime é reprovável, pois, em última análise, consistiu na intenção de obter a renovação criminosa do contrato da empresa, da sua empresa, REL, com o Banco do Brasil e, consequentemente, o seu enriquecimento pessoal, que não configura uma elementar do tipo penal de corrupção ativa. Circunstâncias são também desfavoráveis, pois, o REL se utilizou da estrutura estatal, obteve a efetiva prática dos atos de ofício almejados. Consequências também se revelam lesivas, mais lesivas do que as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação de toda uma engenharia de desvio de recursos públicos para facilitar a prática de outros crimes. considerada polêmica quanto à data da consumação do delito e, ressalvando o meu posicionamento no sentido contrário, eu me curvei à conclusão do plenário no sentido da aplicação da redação anterior à lei 10.763. considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 são bastante desfavoráveis e, tendo em vista os artigos 59.68 e o próprio tipo do artigo 333, eu fixo a pena base em dois anos dois anos de reclusão. Este plenário considerou aplicável a causa de aumento do artigo 333 que impõe aumento de um terço para os crimes de corrupção ativa quando, aspas, em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional fecha aspas fecha aspas assim a pena de cristiano alcança dois anos e oito meses ausentes outras causas de diminuição ou de aumento torna a pena definitiva em dois anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa dois anos e oito meses de reclusão pena de um valor de dez salários mínimo caro mais 180 dias multa ministra rosa verba todos votam nesse item o ministro peluso também votou se o ministro avisou me permitir eu já vou externar o voto do ministro peluso o ministro peluso fixou a pena em dois anos de reclusão e 30 dias multa cada qual desses dias em três salários mínimos ministro ricardo ricardo levandowski senhor presidente eu inicialmente volto a me deter sobre o artigo 59 para justificar a minha dosimetria como esses julgamentos são públicos e são acompanhados por muitas pessoas que não tem formação jurídica é preciso sempre explicitar com a minúcia possível a fundamentação dos votos o artigo 59 como todos nós sabemos é aquele que representa a primeira fase da dosimetria da pena e aquele que encerra as chamadas circunstâncias judiciais é aquele artigo que permite uma maior subjetividade do juiz no momento em que ele fixa a pena base o que é que diz o artigo 59 do nosso estatuto repressivo ele diz o seguinte o juiz atendendo a culpabilidade aos antecedentes a conduta social a personalidade do agente aos motivos as circunstâncias e as consequências do crime bem como o comportamento da vítima estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime não apenas o quântum do crime mas também o regime inicial de cumprimento da reprimenda e analisará eventualmente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos portanto é um novo momento em que o magistrado precisa se debruçar novamente sobre os autos e dele extrair os elementos necessários para formar a convicção sobre cada um desses atributos que se contém no artigo 59 a culpabilidade os antecedentes a conduta social a personalidade motivos circunstâncias e consequências portanto são dados que não foram examinados quando do julgamento do mérito são considerações totalmente originais que não foram cogitadas anteriormente o juiz revisita os autos revisita os dados nesse momento importantíssimo que é o da fixação da pena é o momento em que o Estado retira ou não um dos bens mais preciosos do cidadão depois da vida que é a sua liberdade pessoal esse é um momento de intensa responsabilidade e que causa por que não dizer até um certo abalo uma certa emoção íntima no julgador e é preciso o maior cuidado neste momento a maior atenção com relação ao réu cristiano de melo paz senhor presidente eu farei algumas considerações um pouco mais detalhadas até porque com relação a este réu temos mais elementos nos autos no que tange a estes pressupostos ou requisitos que estão íncitos no artigo 59 e digo então exatamente para fixar a pena base patamar do qual se parte para fixar as demais penas a pena definitiva então digo que o réu não registra antecedentes criminais por outro lado não existem maiores elementos para avaliar a sua conduta social salvo aqueles que trarei em seguida aliás quanto a esta as referências dos autos são plenamente abonadoras portanto eu sei que causou uma certa espécie na sessão anterior fato de eu ter trazido alguns depoimentos que me permitiram examinar a vida pregressa a vida anteacta do réu do réu no caso Ramon Rollerbach então esses depoimentos são os depoimentos que dizem respeito a personalidade a conduta social ao modo com que o réu se relaciona com o mundo social circundante são relevantes e devem ser levados em conta neste momento então por pertinente seu presidente eu registro alguns desses depoimentos cito por exemplo as declarações do doutor Álvaro Augusto Teixeira da Costa conhecido e honrado homem da área de comunicações presidente dos diários associados e que conhecia o réu aproximadamente 30 anos quando prestou esse depoimento e segundo o seu depoimento o réu era entre aspas um homem de criação da área de publicidade que pode afirmar que Cristiano Paz é o melhor profissional de publicidade do estado de Minas Gerais diz que a divulgação dos fatos constantes desse processo por meio da mídia não afetou nem a opinião pessoal do depoente nem o conceito do mercado sobre a pessoa de Cristiano Paz isto é para um e para o outro o mesmo continua um profissional único na área de criação do mercado publicitário folhas 21.470 por sua vez Marcos Antônio Estelita Lins de Salvo Coimbra que é proprietário do Instituto de Pesquisa Vox Populi também homem conhecido no meio das pesquisas de opinião pública diz o seguinte entre aspas Cristiano Paz sempre foi um publicitário muito bem conquisto muito bem avaliado um dos melhores publicitários de Minas Gerais que Cristiano Paz também já recebeu prêmios como publicitário do ano por mais de uma vez de seu turno seu presidente Euler Marques Andrade filho publicitário mineiro que conhecia o réu desde a infância afirmou o seguinte entre aspas Cristiano Paz era um homem de criação da SMPIB diz que o homem de criação de qualquer agência de publicidade é o pulmão da empresa diz que Cristiano gozava do melhor conceito criativo do mercado publicitário de Minas Gerais folhas 21.422 na mesma linha foi a declaração prestada por Ricardo Ribeiro Carvalho também publicitário de Minas Gerais que asseverou o seguinte que a formação de Cristiano é direção de arte no ramo de publicidade diz que Cristiano Paz no mercado publicitário compõe uma grife no mercado publicitário pois é um profissional de renome diz que mesmo após o escândalo mensalão Cristiano Paz continua sendo um profissional respeitado no mercado publicitário diz que sabe que o trabalho profissional Cristiano Paz é reconhecido tendo sido premiado como profissional do ano por pelo menos duas vezes folhas 21.484 além destes há outros depoimentos que abonam a conduta do réu antes e mesmo depois dos fatos pelos que a meu ver reforçam as razões pelas quais fixarei a dosimetria em determinado patamar que revelarei dentro de alguns instantes o Correio Brasiliense que é um jornal sério é um jornal de ampla circulação um veículo que goza da maior credibilidade nos meios políticos empresariais sociais deu abrigo a um depoimento do réu em que ele procura retraçar a sua trajetória o seu envolvimento com relação aos fatos trazidos na denúncia e também como é que ele se envolveu nesta trama toda e tudo que ele diz aqui está nos autos se contém na cerca nas perto de 60 mil páginas destes autos que nós todos examinamos examinamos por isso que que eu trago aqui é uma condensação daquilo que já está no processo não há nenhuma novidade não trago nada extra altos apenas me permito ler alguns trechos deste depoimento para que os colegas possam melhor avaliar esses dados todos que se contém no artigo 59 do nosso estatuto repressivo então diz aqui o réu cristiano paz o seguinte comecei a minha carreira em 1969 e em 1972 fui convidado para ser diretor de criação da standard ogilve e meter em belo horizonte 11 anos mais tarde tornei-me sócio da agência surgia a SMP IB e A perdão meu primeiro negócio em 1983 incorporamos a P IB e assim surgia a SMP IB já totalmente independente do grupo multinacional diz ele pois não ministro Fux meu silêncio está fazendo comentário com relação a minha pois não eu tive a impressão pois não agradeço digo então que essa agência foi um sonho ganhamos todos os prêmios do mercado jovens e ambiciosos que éramos partimos ou partimos para uma iniciativa que a descapitalizou em 1990 abrimos um bem montado escritório em São Paulo centro da economia nacional gastamos tudo o que tínhamos em um prédio incrível afinal o mercado paulista não admite erros terminamos a empreitada descapitalizados no início dos anos 90 enfrentamos o plano Collor as dívidas que tínhamos ganhamos as dívidas que tínhamos ganharam juros estratosféricos administramos essa dívida galopante por quase uma década fazíamos um empréstimo para pagar o outro perdemos crédito sem perder a confiança éramos uma marca forte no mercado publicitário com quase 30 clientes e sob minha direção a criação brilhava já a conta bancária padecia em setembro de 1994 meu sócio Maurício Moreira responsável pelas áreas administrativas e financeira apresentou-me um resumo dos resultados foi um susto ele me poupava no dia a dia do negócio diante da situação de crescente endividamento no mesmo mês Maurício sofreu um acidente motociclístico e morreu tragicamente a morte do sócio amigo e a crise na agência me tomaram de assalto nos últimos meses de vida Maurício tentando encontrar uma solução para a crise que vivíamos conversava muito com um consultor financeiro chamado Marcos Valério não sei como eles se conheceram mas a intenção era salvar o nosso negócio algum tempo depois ou algum tempo após a morte de Maurício Valério procurou a mim e meu sócio Ramon Rollerbach o consultor se propôs a ajudar buscando soluções financeiras para a crise já estávamos Ramon e eu há quase um ano sem fazer retiradas da empresa vendi o meu carro e o da minha esposa cheguei a vender tapetes e quadros da minha casa para me manter qualquer um que surgisse com alguma possibilidade de solução seria muito bem recebido eu não estou aqui fazendo apologia do réu pelo contrário considero que os crimes que ele cometeu são gravíssimos gravíssimos porque atingem o patrimônio público e por isso ele será penado e severamente como nós veremos mas estou trazendo esses fatos à colação porque isso fazem parte das circunstâncias e dos motivos e do comportamento do agente continua ele então dizendo o seguinte de fato não acreditava que algum investidor entraria como sócio da agência mas Valério conseguiu que seria quase impossível o empresário Clésio Andrade que aliás é citado em outro processo que ainda será julgado creio por esta corte aceitou a sociedade e salvou a SMP e B a estratégia foi a criação de uma segunda empresa a SMP e B Comunicação a empresa deficitária ficaria em hiberdação e a nova pagaria as dívidas com seus resultados o fato é que Valério negociou com todos os fornecedores e os débitos foram rolados ele foi de uma habilidade incrível e conquistou a nossa confiança na nova empresa na nova empresa Clésio tinha 40% da sociedade Ramon e eu ficamos com 50 Valério ganhou os 10 restantes como uma demonstração de gratidão e uma forma de responsabilizá-lo pela negociação construída o drama vivido por nós não era nenhuma novidade no mercado outra agência mineira nossa concorrente a DNA passava pelas mesmas dificuldades Daniel Freitas reconhecido publicitário me procurou para saber como conseguimos sair daquele momento difícil Daniel procurou Valério e a ele foi oferecida uma solução parecida Clésio Andrade comprou metade da DNA mas não participava de nada em nenhuma das duas empresas era um sócio capitalista típico entrou com dinheiro e recebia os dividendos da operação Valério ficou como diretor financeiro e administrativo e atuava nesta posição nas duas empresas por isso que Marcos Valério foi apenado mais gravemente inclusive com aquela agravante do 62 1 porque era a pessoa que organizava este saque e o pagamento destas propinas era o cérebro com outro por detrás desta trama toda em 98 diz aqui o réu Cristiano Paz Clésio decidiu entrar na vida pública não poderia de forma alguma continuar como sócio de ambas as agências na sua saída da DNA negociou suas ações com Marcos Valério que as transferiu para grafite da qual Marcos Ramon e eu já éramos sócios tornamos então sócios indiretos de uma empresa na qual tanto eu quanto Ramon estamos impedidos de atuar inclusive por determinação do contrato social éramos considerados concorrentes da DNA o Brasil aprofundava sua democratização e as agências de publicidade tinham um olhar muito atento para a possibilidade de trabalhar em campanhas políticas em curtíssimo prazo uma agência poderia se capitalizar algo impossível na gestão de contas de publicidade com custos operacionais altos afinal o que se vende em campanhas eleitorais são a capacidade criativa da agência e o talento de seus profissionais em um período curto e pré-estabelecido eu já havia trabalhado em 1984 na campanha vitoriosa de Sérgio Ferrara para a prefeitura de BH e tive a honra de convidar e receber na agência para gravar mensagens de apoio a candidaturas figuras políticas históricas como Ulisses Guimarães Mário Covas Franco Montoro em 1986 atuamos em campanha para a candidatura de Itamar Franco e ao governo de Minas Gerais portanto os antecedentes a vida anteacta como se diz no linguajar forense deste réu até este momento são absolutamente impecáveis são recomendáveis inclusive conheci continua eu salto aqui um pedaço Delúbio Soares responsável pela administração financeira do partido uma pessoa que me pareceu simples pois não o depoimento de uma testemunha de defesa como vossa excelência está lendo o depoimento de uma testemunha de defesa não estou lendo o depoimento do próprio réu do próprio réu do próprio réu porque haveria algum problema se fosse o contrário não é porque são 600 testemunhas não 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 mas vossa excelência está lendo o depoimento vossa excelência me desaconselha a continuar a leitura não claro que não eu interrompo então sugeriria que vossa excelência tivesse um resumo se estou não falamos em resumo ainda há pouco eu estou eu estou aqui iria fazer menção aos cheques ao pagamento inclusive porque eu vou aumentar um pouco a pena base deste réu contrariamente a que fiz com relação aos demais e justamente achei necessário fundamentar isto fundamentar e é importante que se diga por que que se aumenta a pena base eu não estou evidentemente penso eu tomando o tempo da corte de balde mas ou à toa uma linguagem mais comum mas salto então um trecho vou ao que interessa porque estava querendo dizer como é que foi contraído o empréstimo por que motivo como foi mas eu respeitando a determinação de vossa excelência abrevi ao máximo aqui a história deste réu e dizer então que o dinheiro entrou perto de 30 milhões esperava que o fato seguinte fosse uma saída volumosa para o partido com um contrato de mútuo que seria firmado entre o partido e a agência mas isto não aconteceu então ele conta antes que ele foi recebeu a presença do antigo presidente do banco rural José Carlos José Augusto Dumont falecido e que o convenceu e que na época era uma pessoa importante no cenário social e mesmo político de Minas Gerais que convenceu a participar deste empréstimo que depois esta corte entendeu fictício e diz ele então que imaginava que este empréstimo seria repassado em tóton para o partido dos trabalhadores mas diz ele então aqui a meu ver conversando muito mais do que uma ingenuidade quer dizer aqui realmente o comportamento desse réu ultrapassa a mera ingenuidade ou enfim um desconhecimento da vida tal como ela se processa na realidade aí diz ele ao invés de repassar esses 30 milhões ele acabou verificando que as saídas eram feitas em cheques que variavam de 15 a 70 mil reais nominais a própria SMP e B assinados endossados sempre por Marcos Valério e um dos outros sócios ou alguém da área financeira na prática eram cheques ao portador que qualquer pessoa poderia descontar na boca do caixa bancário um empresário vivido ainda que dedicado à publicidade não pode a meu ver demonstrar tanta ingenuidade aí diz ele num determinado momento aqui que esta situação começou a me tirar o sono ou seja já percebendo claramente que algo estava errado certa vez diz ele quando tive que assinar algum cheque chamei a diretora financeira Simone Vasconcelos e disse a ela que aqueles cheques não tinham clareza na informação de destino mas pareciam os saques da própria agência e ela me respondeu que orientação era essa o que não me tranquilizava não obstante isso ele continuou com essa prática na DNA diz ele as coisas aconteciam da mesma forma na ausência do representante da grafite os cheques eram enviados para assinatura do Ramon ou minha em janeiro de 2004 recebi para assinar um cheque no valor de 326 mil reais da DNA com o formulário pagamento a fornecedor Valério se recuperava de uma cirurgia e Ramon estava viajando assinei em conjunto com um dos sócios da DNA para minha surpresa agora diz ele surpreso este cheque terminou segundo as investigações das mãos de Henrique Pisolato funcionário do Banco do Brasil cliente da DNA então senhor presidente eu estou fazendo esse relato que eu agora simplifiquei ao máximo para mostrar que Cristiano Paz assinou inúmeros inúmeros cheques ao portador e finalmente assinou esse cheque no valor de 326 mil reais é um cheque de uma importância considerável sem perguntar quem seria o destinatário um homem comum o bônus pater família como se ensinava e ainda se ensina creio eu nos primeiros anos dos bancos de uma faculdade de direito revisitando-se o direito romano o bônus pater família que é o comportamento do homem normal do homem republicano não se encontra presente na espécie portanto senhor presidente eu por esta razão embora depois ele diga que se arrependeu deixou de assinar cheques mas foi convencido a continuar a fazê-lo por essa razão senhor presidente neste caso eu vou eu vou aumentar a pena base não vou ficar no patamar mínimo porque entendo que o envolvimento aqui deste réu é considerável nós estamos então tratando da corrupção ativa envolvendo o correu Henrique Pisolato e aqui como já disse anteriormente entendo que deve ser aplicada a redação original do artigo 333 do código penal anterior alteração implementada pela lei 10.763 de 12 de 11 de 2003 que majorou a pena de reclusão desse delito de maneira a estabelecê-la em dois anos a 12 anos mais multa e aí digo também que o Ministério Público na Defesa narrou que Henrique Pisolato em razão do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil recebeu os 326 mil e tanto como prestação dos benefícios ilicitamente proporcionados e tal como o relator e tal como nós já decidimos o crime foi praticado e consumou-se efetivamente sob a égide da lei mais benéfica então até me dispenso aqui bem da brevidade de tecer maiores considerações inclusive natureza doutrinária eu vejo então que tendo em conta a data do ato caracterizador da corrupção um para aplicar ao crime sob exame a pena estabelecida na redação original do artigo 333 do código penal qual seja de um ano a oito de reclusão assim e vale-me dos fundamentos que lancei quando fiz referência concreta aos requisitos do artigo 59 do código penal e aumento a pena base em 3 meses e eu aumentarei a pena base proporcionalmente quando se tratar de 2 anos em 6 meses quando se tratar de 3 anos em 1 ano sempre guardando um critério objetivo como tenho feito até o presente momento e vossas excelências são testemunhas então na segunda fase de aplicação da pena então a pena base senhor presidente eu fixo em 1 ano e 3 meses de reclusão mais 11 dias multa e na segunda fase de aplicação da pena constato que não há incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes motivo pelo qual permanece inalterada a sanção na terceira fase de aplicação da pena verifico tal como fez o eminente relator verifico que incide na espécie a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do código penal na fração de um terço o que eleva a reprimenda para um ano e oito meses de reclusão mais 15 dias multa então senhor presidente como voto com relação a este crime bem ministra rosa como voto a vossa excelência senhor presidente na minha dosimetria pena base um ano e seis meses consideradas as circunstâncias judiciais a segunda fase permanece mesmo a mesmo os mesmos o mesmo um ano e seis meses considerada considerado o artigo 333 parágrafo único do código penal o acréscimo de um terço levaria a leva a minha pena eleva para dois anos dois anos o do eminente revisor é um ano e oito meses do eminente relator dois anos e oito meses então estou acompanhando o eminente revisor pedindo ver ao relator a excelência acompanha o voto do ministro revisor como voto o ministro Luiz Fux fazer juntada de voto e acompanho o relator ministro Dias Toffoli com o revisor ministro Carmelúcio pedindo ver ao ministro relator também acompanho o revisor presidente ministro Gilmar Mendes ministro Marco Aurélio continuo convencido presidente que as circunstâncias judiciais são conjugadas com o tipo não se podendo cogitar nessa primeira fase em que o juiz tem que se pronunciar quanto a pena base de sobreposição consideradas o que seriam as elementares do crime já que o tipo prevê o piso e o teto e aí ainda dentro desse piso e do teto é que são definidas as circunstâncias judiciais para o tipo e a divergência está apenas no acréscimo que será feito ao piso para o tipo nós temos a previsão de um a oito anos regência pretérita do 333 regência existente a época em que é praticado o crime a culpabilidade presidente ela é devulto porque foi cristiano sabendo até mesmo da saúde econômica financeira da agência foi cristiano quem subscreveu o cheque destinado a corrupção a corrupção de pisolato a motivo e também consequências negativos o motivo seria ser beneficiada a agência na renovação de contrato e as circunstâncias envolvendo até mesmo a estrutura gênero estatal creio que o que preconizado pelo relator já que sua excelência fixa a pena base em dois anos mostra-se mais concentrâneo com o quadro revelador das circunstâncias judiciais por isso peço vênia ao revisor e aos colegas que o seguiram para acompanhar o relator também eu junto o voto acompanho o relator cujo voto prevaleceu sua excelência assentou a pena base para o crime de corrupção ativa perpetrado por cristiano de melopaz em dois anos e oito meses de reclusão mais 180 dias multa vossa excelência prossegue com a palavra eu não cheguei se o ministro peluso eu já adiantei mas já antecipei são dois anos de reclusão já adiantou já mencionou é peculato peculato itens 3.2 b e 3.3 c.3 peculato relativo ao banco do Brasil bônus de volume e fundo visa net em ligeira síntese o crime consistiu no desvio de quase 3 milhões de reais pagos a empresa dna propaganda a título de vantagens derivadas do contrato da empresa com o banco do Brasil que deveriam ser devolvidos a entidade pública são os chamados bônus de volume bem como do montante de quase 74 milhões de reais de propriedade do banco do Brasil oriundo da sua participação acionária no fundo visa net tudo isso mediante atos do senhor Henrique Pisolato que foi o servidor estatal corrompido trata-se de crimes praticados em continuidade deletiva são dois crimes aqui os crimes de peculato pelos quais o réu cristiano foi condenado nesses dois itens foram praticados nas mesmas circunstâncias o que atrai a meu sentir a incidência do artigo 71 do código penal relativo a continuidade deletiva os crimes foram praticados ao longo dos anos de 2003 2004 e 2005 no curso da execução do contrato da dna propaganda com o banco do Brasil culpabilidade a meu sentir elevada não é porque cristiano paz através do seu sócio marcos valério não apenas locupletou-se fartamente e criminosamente de recursos pertencentes à entidade estatal mas também utilizou-se da sua empresa para através dos desvios viabilizar a prática criminosa engendrada pela quadrilha de que fez parte a conduta social e a personalidade são neutros os motivos do crime de peculato também conduzem a um juízo negativo mais gravoso pois cristiano pretendeu não apenas enriquecer-se ilicitamente mas também obter remuneração indevida para as suas empresas circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis no caso ele recebeu repasses vultosos sob o manto de contratos assinados por sua empresa simulando a prestação de serviços como mostrei em meu voto no juízo condenatório as consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie uma vez que o montante do prejuízo causado quase 74 74 milhões em um dos crimes 3 milhões de reais no outro crime foram transferidos indevidamente para a conta da DNA a propaganda tendo sido ainda apropriado tendo sido apropriado indevidamente a quantia de 2 milhões 923 mil 686 reais recebidos a título de bônus de volume assim eu entendo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal são desfavoráveis bastante desfavoráveis a razão pela qual eu fixo a pena base de cristiano em 3 anos e 4 meses de reclusão deixo de aplicar a agravante do inciso 2 do artigo 61 62 por já ter sido considerada para a exacerbação da pena base eu entendo que incide aqui a causa de aumento do artigo 71 do código penal a base de um sexto fixo portanto a pena definitiva em 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e mais a 190 dias multos como volta 3 anos 10 meses 20 dias e a multa 190 dias naquelas mesmas bases já enunciadas todos votam nesse item eu antecipo para os senhores o voto do ministro levo ao conhecimento de todos o voto do ministro pelos 2 anos e 8 meses de reclusão mais 40 dias multa cada qual desses dias estabelecido em 3 salários mínimos colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente como já sentei as circunstâncias judiciais aquelas que constam do artigo 59 do código penal são desfavoráveis ao réu mas não farei adjetivações com relação a este réu para aplicar a pena como não fiz com relação a nenhum dos demais réus que integram este processo porque há 22 anos atrás pouco mais quando ingressei no igrejo tribunal de alçada criminal do qual tenho muito orgulho hoje extinto um velho experiente juiz me disse o seguinte um juiz criminal não adjetiva porque sua caneta é bastante pesada e a lei penal é muito severa basta o juiz fazer a subsunção dos fatos a norma penal estabelecer a reprimenda portanto senhor presidente dispenso-me de fazer maiores comentários com relação ao aumento da pena base além daqueles que já fiz ao considerar as circunstâncias amplamente compreendidas que cercaram a vida do réu não só antes dos fatos mas durante os fatos delituosos que lhe foram imputados eu quanto aos crimes de peculato no caso do bônus de volume e no caso do fundo visanete tal como eminente relator eu constato que os crimes foram cometidos numa sequência nos anos de 2003 2004 2005 e foram cometidos no contexto de um contrato da empresa de publicidade DNA com o Banco do Brasil é clara portanto a incidência do artigo 71 do código penal considerando então que os delitos foram praticados em semelhantes condições de tempo lugar maneira de execução eu estou coerentemente com o que fiz no que tange ao delito anterior e utilizando um critério eminentemente objetivo aumentando a pena base em seis meses portanto fixo a no patamar de dois anos e seis meses de reclusão e mais onze dias multa na ausência de atenuantes e agravantes mantenho a pena no mesmo piso na segunda fase da dosimetria e digo na sequência senhor presidente que inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 71 do código penal exacerbo a pena em um sexto tendo em conta os dois crimes de peculato também estou utilizando um critério objetivo apenas dois crimes um sexto de maneira fixá-la definitivamente em dois anos e onze meses de reclusão mais quinze dias multa no patamar que acordei anteriormente ou seja reduzir a unidade de quinze salários mínimos para um apenas para dez apenas como fez o eminente relator é como o voto senhor presidente como o voto a ministra rosa eu peço venia ao revisor e acompanho neste caso o relator o voto está mais a pena mais próxima a minha três anos dez meses e vinte dias anotado como o voto o ministro Luiz Fux presidente aqui há continuidade deletiva reconhecida pelo relator e pelo revisor nesses casos a lei determina que se opte pelo crime de consequências mais graves acrescido do percentual que aqui também foi o nisso entre o relator e o revisor levei em consideração a magnitude desse desvio de 35 milhões do fundo do Zanet a influência disso no Banco do Brasil e a finalidade desse desvio que também tem consequências extremamente gravosas para as instituições políticas e também para o mercado financeiro que fica sobremodo avalado na sua credibilidade em relação a esses desvios de sorte senhor presidente que eu vou acompanhar também o voto do relator e do revisor que estão de acordo nesse particular né então vossa excelência acompanha o relator como mostra como vota a ministra Carmen Lúcia presidente neste caso eu peço venha o ministro revisor para acompanhar o ministro relator ministro Gilmar Mendes ministro Marco Aurélio presidente para o tipo a pena é prevista de 2 a 12 anos e no caso as circunstâncias judiciais se mostraram negativas penso que a pena base em 3 anos e 4 anos e 4 meses encerra a razoabilidade na fixação reservo me presidente como fiz em relação aos correus né a análise da continuidade delitiva em conjunto considerados os grupos de crimes é como vota a vossa excelência não é não ministro eu assisti esta parte pela rádio justiça eu estou em condições de votar e eu peço venha para acompanhar o ministro relator também eu acompanho o eminente ministro relator peço venha aos senhores ministros que votaram divergentemente vossa excelência teve o seu voto aprovado e procede duas imputações a próxima lavagem de dinheiro item 4 da denúncia julgamento aqui também foi unânime são 46 operações de lavagem em continuidade delitiva culpabilidade também aqui se apresenta elevado uma vez que cristiano atuou intensamente por exemplo nas fraudes a contabilidade da smpib comunicação bem como na simulação de empréstimos junto ao banco rural s.a. Cristiano também era em companhia de Valério e Ramon o administrador da empresa que emitiu os cheques que propiciaram a maioria dos repasses dos valores lavados pelo grupo não se pode ignorar ainda que os valores lavados eram significativamente elevados o motivo do crime em última análise foi a intenção de obter recursos indevidos para si e para as sociedades das quais era sócio graças a proximidade buscada por Marcos Valério e obtida junto ao governo federal à época e aos favores ilícitos mutuamente prestados as circunstâncias também são desfavoráveis uma vez que as operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos as consequências do ilícito são próprias da espécie não há que se falar em comportamento da vítima assim atento ao disposto no artigo 59 e na disposição legal de regência que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada quando da da alteração legal através da lei 12.683 de 2012 eu fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de 3 anos e 6 meses de reclusão a falta de outras circunstâncias bem como de outras causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena base eu torno definitiva a pena de 5 anos ou melhor em razão da continuidade delitiva eu elevo a pena em 2 terços seguindo aquela recomendação proposta pelo ministro Celso de Mello são os 46 operações e em razão desse número de operações eu aumento em 2 terços a pena base que fixo como definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão mais 166 dias multa como voto senhor presidente então a pena 3 anos e 6 meses aplicando sobre esse quântum os 2 terços vossa excelência alcançou a pena definitiva de 5 anos e 10 meses a par da multa a multa em 166 dias exato ouço sua excelência o ministro revisor senhor presidente quanto ao delito previsto no artigo primeiro da lei 9.613 cuja reprimenda é reclusão de 3 a 10 anos e multa eu como disse anteriormente tendo em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu fixo a pena base aquém do mínimo legal ou além do mínimo legal perdão ou seja em 4 anos de reclusão mais 13 dias multa portanto estou acrescendo um ano dentro daquele critério objetivo que adotei a pena mínima fixada para o tipo na ausência de atenuantes e agravantes mantenham a pena no mesmo patamar na segunda fase da dosimetria com a inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 71 do código penal eu exaspero a pena em um terço tendo em conta as operações que foram feitas de lavagem que foram inúmeras mas para mim ainda indeterminadas como nós discutimos longamente na sessão anterior na verdade até o ministro Marco Aurélio traz uma teoria interessante que o crime no fundo poderia ser considerado único de acordo com a teoria finalística eu até faria uma pergunta ao relator porque eu não considerei esse aspecto quanto aos demais correus Ramon e Marcos Valério aqui essas 46 práticas seriam as práticas ligadas às satisfações junto ao Duda Mendonça de lavagem Duda Mendonça de lavagem não sim claro não há outra lavagem estariam ligadas à corrupção ativa perpetrada não a corrupção é o que vem a seguir corrupção dos parlamentares aqui são as lavagens em geral todas aquelas que nós nós julgamos as lavagens que ocorreram nos bancos não é de qualquer maneira senhor presidente há um número acima de 40 que estão registrados nos autos mas esses números enfim estão tanto quanto ainda para mim nebulosas mas eu adotei a fração de um terço para exasperá-la e cheguei a seguinte pena final senhor presidente cinco anos e quatro meses de reclusão mais dezessete dias multa eu observo mais uma vez senhor presidente que estou sempre tendo em conta o cômputo final a conta final e aqui pelos meus cálculos eu já apliquei sem contar as penas que os demais ministros aplicaram em que não votei aqui já temos quase 15 anos de reclusão em regime fechado então senhor presidente para este crime eu estou fixando a pena definitiva em cinco anos e quatro meses de reclusão mais dezessete dias multa assento que deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista para a habitualidade expressa no parágrafo quarto do artigo primeiro da lei que trata de lavagem de capitais para não incorrerem bis em idem em relação a continuidade delitiva e digo também aqui senhor presidente que não se pode cogitar da existência de organização criminosa em face da imputação do crime de quadrilha e diante da recente jurisprudência dessa suprema corte do tocante ao tema e é como voto senhor presidente a excelência aplica qual o percentual de aumento um terço tem que ser um terço ministra rosa veber senhor presidente tal como ocorreu com relação a ramon a minha pena se aproxima mais da do eminente revisor ainda que observado o critério dos dois terços que foi o que prevaleceu no meu cálculo seria apenas um terço eu partiria da mesma pena base do eminente relator três anos e seis meses mas só pelo acréscimo de um terço mas mesmo com aumentando fica mais próxima do eminente revisor a quem também aqui eu acompanho tal como fiz quanto a ramon pedindo vênia ao relator anotado vossa excelência acompanha sua excelência o revisor ministro Luiz Fux senhor presidente para não me tornar repetitivo algo a única coisa que eu destaquei foi que o relator porque aplicou a continuidade delitiva deixou de aplicar a majorante da habitualidade que está prevista no parágrafo 4 do artigo 1º que o ministério fez essa formulação de sorte que isso me revela que realmente houve razoabilidade por parte do eminente relator tanto mais que as penas se aproximam muitíssimo seis meses a diferença seis meses seis meses então com relação eu vou juntar evidentemente senhor presidente a reclusão de três a dez anos tem continuidade delitiva não levou em consideração a majorante eu vou acompanhar o relator vossa excelência acompanha o relator ministro Dias Toffoli ministra Carmen Lúcia também neste caso presidente como no outro eu peço o venho ao ministro relator para acompanhar o revisor o revisor o revisor ministro Marmendes ministro Marco Aurélio presidente é interessante a divergência porque o revisor fixa a pena base acima do patamar apontado pelo relator e o relator fixou a pena base em três anos seis meses o revisor em quatro anos só que o relator observa uma percentagem menor quanto a continuidade delitiva um terço ao invés de dois terços e chega a sua excelência o relator a pena final de cinco anos e dez meses o revisor a cinco anos e quatro meses muito embora partindo de uma pena base superior a sinalizada pelo relator quanto a pena base presidente eu acompanho o relator presentes as circunstâncias judiciais e o balizamento para o tipo é de três a dez anos mostra-se a meu ver razoável a fixação da pena base em três anos e seis meses né peço vênia a sua excelência para tal como o fiz quanto a Correio observar a causa de aumento que nada tem a ver com a continuidade delitiva a causa de aumento é prejudicial ao acusado e está ainda no campo da dosimetria presente o critério trifásico a última fase da dosimetria enquanto a continuidade delitiva ela beneficia o acusado afastando o concurso material por isso é que não há incompatibilidade nem a possibilidade de se cogitar de sobreposição no que se aciona o parágrafo quarto do artigo primeiro e encontrada a pena aí sim aí sim se tem o acionamento do 71 e creio que aqui a causa de aumento ela deve ser observada aí se cogita de um terço a dois terços por isso eu peço vênia para ter presente a causa de aumento e já não me lembro mais eu penso que eu fixei em um terço para o Correio né e observá-la e posteriormente adotar já que foram muitas as práticas delituosas observa adotar a percentagem maior do 71 de dois terços é como voto como voto o ministro Celso de Mello eu peço venda para acompanhar o eminente relator também eu peço venda junto o voto acompanho o relator ministro Joaquim Barboso o voto vossa excelência foi aprovado por maioria vossa excelência prossegue corrupção ativa corrupção ativa são os itens 6.1 a 6.2 a 6.3 a e 6.4 a corrupção ativa o julgamento foi unânime também aqui nós temos prática delituosa em continuidade delitiva na aplicação do artigo 71 do código penal os crimes foram praticados ao longo dos anos de 2003 2004 e 2005 quando ocorreram as últimas promessas de pagamento de propina estas ao réu Roberto Jefferson ilustrada pelo episódio da viagem dos correus Marcos Valério Emerson Palmieri e Rogério Tolentino a Portugal realizada em janeiro de 2005 sim considerando esse lapso temporal da prática delitiva eu passo a dosimetria culpabilidade eu entendo que é elevado uma vez que o acusado presidente da empresa SMPB e sócio de outras empresas utilizadas no esquema criminoso empregou sua estrutura empresarial de modo profissional para efetuar os pagamentos a parlamentares tal como acordado com Delubio Soares Correio com quem Cristiano Paz se reuniu juntamente com Valério e Rolebar no início da sistemática de compra de apoio político na Câmara Cristiano participou de reuniões diretas com o controlador do esquema criminoso senhor José de Seu em seu gabinete na Casa Civil da Presidente da República juntamente com Marcos Valério e Delubio Soares com dirigentes do Banco Rural por exemplo o senhor Sabino Rabelo e do Banco BMG o senhor Ricardo Guimarães a demonstrar a sua intensa adesão e atuação à prática criminosa que da qual todos temos conhecimento e que empregou recursos formalmente fornecidos através dessas duas instituições ao acusado Cristiano Paz o réu executou inclusive a tarefa de obter em seu nome e de suas empresas os valores utilizados nos pagamentos aos parlamentares corrompidos totalizando milhões de reais em espécie pagos com base em dezenas de cheques assinados pelo Correio Cristiano Paz este Correio utilizou-se ainda do serviço da Correio Simone Vasconcelos para efetuar os saques de dinheiro e entrega a parlamentares e valeu-se ainda da ajuda de outra funcionária a senhora Geisa Dias que também auxiliou na prática criminosa não se tratou de um crime de corrupção ativa comum mas sim de um crime voltado a conspurcação do sistema representativo e tendente a ampliar criminosamente o poder do partido à época no poder tendo Cristiano aderido a empreitada criminosa voltada a compra de apoio político na Câmara dos Deputados ele também participou ao lado de Marcos Valério e Ramon de outras reuniões com Delubio na sede da SMVB em que ficou acertada a participação das agências de publicidade controladas pelo acusado no esquema de compra de apoio político assim a conduta foi bastante reprovável devendo apenas ser exacerbada com base nessas circunstâncias judicial ainda que intensidade menor do que a do correu Marcos Valério como já tive a oportunidade de dizer a conduta social e a personalidade são neutros os motivos do crime são graves pois os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o partido dos trabalhadores cujos correligionários vinham beneficiando as empresas vinculadas ao réu não detinha maioria na Câmara dos Deputados daí a compra de parlamentares diante disso o réu cristiano auxiliou na empreitada criminosa para dominar o poder político executando os pagamentos combinados com os parlamentares de outras legendas as quais assim foram digamos alugadas entre aspas pelo partido dos trabalhadores para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal motivos portanto os motivos portanto demonstram inteiro desprezo do acusado pelos mais caros importantes princípios sobre os quais se apoia a a nossa institucionalidade circunstâncias também são negativas pois cristiano utilizou-se de sua estrutura empresarial para através da prática de crimes funcionar como uma verdadeira central de distribuição de recursos em espécie para deputados federais valendo-se portanto das suas várias empresas ademais os pagamentos foram efetuados ao longo de vários dois mais de dois anos e por fim no ano de 2005 o acusado Jefferson por exemplo afirmou que pediu a José de Seu cumprimento do acordo pelo qual em 2004 haviam acertado pagamentos no montante de 20 milhões de reais cuja primeira parcela foi entregue por Marcos Valério sócio de Cristiano principal representante do núcleo publicitário no valor de 4 milhões de reais para dar cumprimento a esse acordo foi realizada a já várias vezes mencionada viagem a Portugal isso para ficar apenas em um exemplo dos casos de corrupção ativa agora em julgamento coisas portanto de circunstâncias graves que também conduzem a elevação da pena base a patamar superior ao mínimo legal quanto as consequências também são desfavoráveis uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a parlamentares ao longo dos anos de 2003 2004 2005 não configura simplesmente um crime de corrupção ativa qualquer ou de consequências mínimas mas sim um delito de consequências muito mais gravosas do que as naturais do tipo pois dele decorreram lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública mas igualmente o regime democrático pluripartidarismo a separação e independência entre os poderes todos esses princípios inseridos na esfera de previsibilidade do acusado assim tendo em vista desfavorável das circunstâncias ou vetores do artigo 59 eu tendo em vista que o crime foi praticado em continuidade denitiva a atrair portanto o artigo 71 o disposto na súmula 711 deste Supremo Tribunal cujo teor é o seguinte a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência foi levantado pelo ministro Celso de Mena por tudo que foi dito considerando que os pagamentos foram dirigidos não a meros funcionários públicos de baixo escalão mas aos mandatários da soberania popular eu fixo a pena base em 3 anos e 6 6 meses de reclusão atento aos dispostos aos dispostos nos artigos 59 68 e no artigo 333 do código penal não há atenuantes nem agravantes não há causa especial de diminuição da pena incidindo apenas a causa de aumento pela continuidade delitiva artigo 71 do código penal que é estipulada na variação de 1 sexto até 2 terços por terem sido corrompidos 9 parlamentares mediante vários pagamentos e promessas de pagamento ao longo de 2 anos eu aumento a pena de 2 terços atingindo 5 anos e 10 meses de reclusão relativamente a todos os delitos de corrupção ativa narrados no item 6 da denúncia ausentes outras causas de aumento eu torno essa pena definitiva e aplico a multa a pena de multa de 180 dias multa cada um no valor de 10 salários mínimos é como voto senhor presidente ministro ricardo levandowski senhor presidente modus operandi deste réu cristiano paz é de belo paz é a sasco conhecida e quando fiz considerações acerca das circunstâncias do artigo 59 do código penal tive a oportunidade de demonstrar que o próprio réu reconhece de público não só nos autos mas depois de público por meio de uma entrevista veiculada em jornal respeitável e de grande circulação que assinou inúmeros cheques destinados em última análise a parlamentares que passavam pelas mãos de Simone Vasconcelos e como acabei de demonstrar pela própria fala do réu em determinado momento ele mesmo mostrou perplexidade espefacção demonstrando com isso que sabia que estava praticando um mal feito portanto o réu tinha plena consciência do ilícito que praticava que o dinheiro era destinado a parlamentares a representantes da soberania popular como assentou o eminente relator por essa razão senhor presidente eu entendo que a pena base não pode ficar no patamar mínimo ela deve sim ser exacerbada e eu senhor presidente sempre procurando valer me de um critério objetivo porque senão me perderia no meio de tantas penas que aplico no caso da pena de dois anos eu estou aumentando em seis meses um ano três meses dois anos seis meses três anos um ano portanto eu estou aumentando a pena nesta primeira fase da dosimetria em seis meses e nessa primeira fase mantenho-a no patamar de dois anos e seis meses inexistente qualquer causa de aumento de diminuição perdão mas presente a causa genérica de aumento da pena previsto no artigo 71 do colio penal tal como o eminente relator eu reconheço a continuidade delitiva mas aí como sua excelência mesmo pontuou isso consta dos autos como no caso se imputa ao réu apenas a corrupção de nove parlamentares e tendo em vista também o critério objetivo que tenho adotado no que diz respeito às frações que eu aplico sobre a pena base eu estou computando um sexto de aumento para fixar então a pena definitivamente em dois anos e onze meses de reclusão e mais 15 dias multa dois anos e onze meses de reclusão mais 15 dias multa sua excelência o ministro relatou fixa a pena definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão mais 180 dias multa colho o voto da ministra rosa weber peço venia o revisor para acompanhar aqui como fiz com relação ao correio ramon o eminente relator corrupção de parlamentares ministro ministro luiz fux senhor presidente também aqui levei em consideração na forma do artigo 71 crime mais grave só relembrando que o repasse maior foi ao 25º denunciado no montante de seis milhões e treinta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e também leva em consideração o fato de que os motivos do crime são voltados à atuação da percepção do lucro e a tudo isso as custas da dignidade das instituições públicas relembro que nesse caso nós estamos considerando os limites mínimo e máximo de dois a 12 anos de multa e por força da súmula 711 aplica-se essa lei que aumentou a pena e a continuidade delitiva segundo os nossos critérios que temos adotado é de dois terços porque os atos foram praticados em número de nove então eu acompanho a dosimetria do relatório do presidente como vota o ministro Dias Toffoli não se encontra a ministra Carmen Lúcia as venas do revisor eu também acompanho o relator explicitando no meu voto presidente que será juntado com o relator como voto o ministro Gilmar Mendes como voto o ministro o ministro da fixação da fixação da fixação da pena da pena base como fez o relator em três anos e seis meses reservo-me presidente o voto quanto a continuidade delitiva considerado o critério de grupos que adotei relativamente a correu ministro Celso de Mello peço venda para acompanhar o voto do eminente ministro relator também eu acompanho o voto do excelência o ministro relator junto o meu voto por escrito ministro Joaquim Barbosa o voto do excelência foi aprovado por ampla maioria aliás aqui a ministra Rosa acompanha o relator também é a proclamação do resultado vossa excelência prossegue sim passo a dosimetria de Angéli Tolentino vamos fazer o que? eu tocar direto não não aqui é bem menor é bem menor é só dois né três formação de quadrilha três três cadê Rogério? ah o o deixou começo pela formação de quadrilha formação de quadrilha estão estão vencidos nesse caso o ministro Ricardo Davandowski Rosa Weber Carmen Lúcia e Dias Toffoli suas excelências não votaram é culpabilidade com relação a quadrilha ele atuou intensamente forneceu a estrutura da sua empresa Rosero Lanza Tolentino para a prática criminosa como vimos no item seis motivo do crime em última análise foi a intenção de Rogério de obter recursos indevidos para si e para sua empresa das quais e das empresas de Marcos Valério das quais era sócio e advogado ou melhor sócio da Gerilândia advogado da outra graças a proximidade de Marcos Valério junto ao governo federal à época e aos favores ilícitos mutuamente prestados circunstâncias também não são favoráveis uma vez que a quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos as consequências mostram-se igualmente desfavoráveis uma vez que tendo a quadrilha alcançado um dos seus objetivos que era a compra de apoio político de parlamentares Rogério Tolentino ajudou a colocar em risco o regime democrático a independência dos poderes não há que se falar em comportamento da vítima razão pela qual eu fixo a pena base em dois anos de reclusão a falta de outras circunstâncias bem como de causas de diminuição ou aumento eu torno definitiva essa pena em dois anos de reclusão e declaro prescrita extinta a punibilidade pela prescrição posso passar o seguinte vamos escolher os outros agora só me preocupa o tratamento diferenciado porque outros correus nesse núcleo eles foram apenados com dois anos e três meses não me refiro nem a Marcos Valério que seria o líder interna e teria incidência inclusive da avanço eu entendo que a culpabilidade dele é infelizante está bem está bem está bem só estou externando preocupação considerado conjunto o conjunto da obra como vossa excelência sempre ressalta estamos julgando o rei Rogério Lanza Tolentino pelo delito de quadrilha de quadrilha perfeito vossa excelência fixa a pena em dois anos de reclusão e de logo declara a prescrição da pretensão punitiva do estado ministra ministra rosa não vota ministro Luiz Fux ministro Gilmar presidente até certo ponto já sinalizei o meu voto entendo que aqui sob o ângulo da culpabilidade não há diferença tendo em conta cristiano e tendo em conta também Ramon e em relação a esses correus a pena base foi fixada em dois anos e três meses o mesmo pode ser dito relativamente a outra circunstância a motivação do crime e as consequências do crime por isso eu peço vênia ao relator para fixar a pena a pena base em dois anos e três meses senhor presidente eu também me deveria para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio e fixar a pena base tornando a definitiva em dois anos e três meses a semelhança do que ocorreu com outros discursos votos penais pacíficos pelo menos o voto e com isso eu não reconheço consumada a prescrição penal o ministro Marmene também reajusta eu vou acompanhar também a divergência iniciada pelo ministro Marcos Valério ou Marcos Valério Marcos Marco Aurélio paciência paciência eu vou eu reajusto também embora mantendo eu entendo que há uma densidade menor da da participação eu vou acompanhar o ministro Marcos Aurélio peço o venho não evoquei sequer possível aconselhamento jurídico do acusado em relação aos demais integrantes da quadrilha consulta o ministro Luiz Fux vossa excelência reajusta se mantém reajusta para acompanhar as ponderações do ministro Marco Aurélio eu mantenho eu mantenho ministro carmen acho que é a vossa excelência não está então por maioria cinco votos e vencido apenas em parte vencido em parte o próprio ministro relatou o ministro Marco Aurélio prevaleceu no seu voto ministro Joaquim Barbosa agora é aquela a questão da lavagem de dinheiro todos aqueles episódios de lavagem descritos no item quatro do julgamento as quarenta e seis infrações de lavagem a pena de três a dez ministro Joaquim Barbosa não votam os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli e Dias Toffoli aqui a culpabilidade elevada uma vez que Rogério Tolentino atuou intensamente que sim na simulação de empréstimo junto ao BMG e não se pode ignorar que se tratou de quantia bastante elevada essa específica esse ato de lavagem praticado por ele em montante de dez milhões de reais o motivo do crime em última análise foi a intenção de Rogério de obter recursos indevidos tal como o senhor Marcos Valério e os sócios graças à proximidade com o governo federal as circunstâncias do ilícito também são desfavoráveis uma vez que as operações de lavagem se estenderam por mais de dois anos as consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva a razão pela qual são neutras em vista a natureza do ilícito não há que se falar em comportamento da vítima assim tendo em vista esses vetores do artigo 59 que são desfavoráveis e tendo em presente o fato de que a lei 12.683 de 2003 que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada eu fixo a pena base em três anos e dois meses de reclusão mais 83 anos e dois meses de reclusão o simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de lavagem de dinheiro por si só não impõe o reconhecimento do concurso material como postulou o Ministério Público Federal como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias devem seguir a regra do crime continuado assim eu elevo a pena em dois terços resultando em cinco anos três meses e dez dias de reclusão mais 133 dias multa visto que foram cometidas 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como causas de diminuição eu torno definitiva essa pena de cinco anos três meses e dez dias e mais 30 133 dias multa no valor de dez salários mínimos como voto senhor presidente as consequências do crime próprias do crime a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor de membro do conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo nono da lei 9.613 como voto pois não doutor Paulo questão de voto eu nem visto o tamanho do processo eu entendo que houve uma confusão no voto do iminente o culto relator sua excelência fala em 46 lavagens as 46 lavagens são relacionadas entre SMPB e banco rural o Rogério não foi processado por isso o Rogério está sendo processado por uma lavagem com o banco BMG um só empréstimo com o devido respeito agradecendo a atenção de vossa excelência e dominante relator espero que tenha esclarecido que está em jogo a vida de uma pessoa Obrigada vossa excelência ouço o ministro relator senhor presidente é porque é com a autoria eu tinha feito essa anotação que tem aquele episódio dos três cheques que Rogério e Torentino repassam três cheques é verdade mas essas outras operações pelo menos do que eu guardei não teria que consultar a denúncia neste momento dos três cheques estaria naquele empréstimo seria o empréstimo o ministro aqui podemos suspender essa parte aí depois suspendemos esse ponto e vossa excelência conclui nós voltamos que eu confesso que não tem a denúncia quanto a corrupção ativa vossa excelência conclui e depois do intervalo voltamos a esse tema é que teria constado do juramento portanto mais do que menção feita na denúncia teria constado do juramento que Rogério Torentino praticou esse delito unicamente e exclusivamente em decorrência de haver tomado um empréstimo um empréstimo de 10 milhões esse ponto é um ponto realmente relevante tomou um empréstimo e depois transferiu os cheques para simão e os cheques e transferiu exato bom mas de qualquer sorte senhor presidente eu fixei a pena base em patamar muito baixo três anos mas é mas suspendemos aí para você mesmo estamos a discutir mesmo se levarmos em conta essa esta única operação de lavagem feita através dos três cheques um montante de 10 milhões a pena mínima é de 3 anos eu fixei a pena base em 3 anos e 2 meses é até que na avenida a causa de desações agora eu queria rever a causa de é de ausência da pluralidade da pluralidade tem que ficar metade e não pluralidade mas enfim eu prosseguimos né excelência e depois do intervalo suspendemos esse item mais adiante só esse item sim e o último envolvendo o Rogério Landa também não votam suas excelências o ministro revisor Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli item 6.1 a linha A da denúncia é corrupção ativa versículo ministro Ricardo Lewandowski não é isso? Dias Toffoli Dias Toffoli item 6.1 trata-se do repasse de dinheiro aos parlamentares do partido progressista através da empresa Bônus Banval por meio de depósitos realizados pela empresa Rogério Lanza Tolentino e associados num esquema destinado a compra de votos engendrado pelos réus do chamado núcleo político em conluio com os réus do núcleo publicitário e do núcleo financeiro aqui condição ativa os crimes de corrupção ativa pelos quais o Real Rogério Tolentino foi condenado referente ao item 6.1 letra A da denúncia envolvendo os parlamentares José Janene Pedro Correia e Pedro Henrique foram praticados nas mesmas circunstâncias que atrai a incidência do artigo 71 a culpabilidade também é elevada uma vez que Rogério se ocupou diretamente da obtenção dos valores milionários no montante de 10 milhões junto ao banco BMG para viabilizar a compra do apoio político de parlamentares do partido progressista com recursos desviados do fundo VisaNet pelo Correio Marcos Valério não se tratou de crime de corrupção ativa comum pelos motivos que eu já expus em relação aos outros réus já que feriu-se a própria institucionalidade democrática do país os motivos do crime de corrupção ativa são extremamente graves os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o partido dos trabalhadores não detinha a maioria na Câmara dos Deputados e diante disso o réu em colunio com os sócios das empresas ligadas ao Correio Marcos Valério a quem Rogério Tolentino se mantinha extremamente vinculado aderiu à empreitada criminosa concebida com vistas à conquista do poder político absoluto para isso Tolentino executou através de milionários repasses à empresa bônus Banval os pagamentos combinados com os parlamentares do partido progressista que foi dessa maneira entre aspas alugado pelo partido dos trabalhadores para os propósitos reprováveis já constatados por este plenário sem os motivos da prática criminosa demonstram o desprezo do acusado pelos mais caros princípios constitucionais já mencionados por mim falando sendo disso mencionar que para ele Rogério Tolentino o que valia eram os benefícios privados patrimoniais daí resultante de toda essa engrenagem criminosa circunstâncias também são negativas porque no caso Rogério Tolentino praticou o crime em circunstâncias evidentemente graves em que o modo de execução através de uma engenharia criminosa pelo qual estabeleceu coluio com os sócios proprietários da Bônus Banval para transferir recursos para os parlamentares do partido progressista Janene Pedro Correia Pedro Erre auxiliado por João Cláudio Genu o que a meu sentido conduz a um juízo negativo maior para o crime de corrupção ativa praticado pelo réu merecendo ser salientado ainda que os montantes empregados na prática criminosa revelam circunstâncias nefastas que também conduzem à elevação da pena base a superior ao mínimo legal ademais no tocante às circunstâncias não se pode ouvidar que Rogério Tolentino acompanhou o réu Marcos Valério na já famosa equipe sovagem a Portugal visando obter recursos indevidos de empresas que investem no Brasil as consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a parlamentares não não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências mínimas não se trata de como eu disse ontem de corromper o guarda da esquina mas e muito menos corromper funcionários de baixo escalão mas sim um delito de consequências bem mais gravosas do que as naturais do tipo penal definido no artigo 333 do código penal pois os bens jurídicos atingidos no unipartidarismo independência entre os poderes independência e separação entre os poderes são caros a todos nós e assim essas circunstâncias se apresentam quase todas desfavoráveis a Rogério a Rogério Tolentino vale destacar ainda que houve promessa houve um equívoco aqui no voto menciona o Ramon mas estamos falando de Tolentino houve promessa de vantagem depois do advento da lei 10.763 de 12 de dezembro de 2003 que agravou a pena dos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva as reuniões do Real Rogério Tolentino na sede da Bônus Banval para essa finalidade ocorreram em 2004 assim como os repasses por ele efetuados à empresa Bônus Banval em favor dos parlamentares do partido progressista por essa razão todos os atos posteriores ao advento da lei 10.763 aqui incide essa lei em razão do que diz a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal que segundo a qual a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência por tudo que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59 68 e 333 do Código Penal eu fico sua pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão não há atenuantes nem agravantes não há causa especial de aumento ou diminuição da pena incide a causa de aumento resultante da continuidade delictiva já que se cuida aqui de pagamento de propina a diversos parlamentares em épocas distintas razão pela qual eu aumento essa pena base em 1 quinto definindo um total de 3 anos de reclusão que torna definitiva e acréscimo 110 dias multa é como voto senhor presidente 110 dias multa é o acréscimo que vossa excelência faz a pena de reclusão de 2 anos e 6 e 6 meses não 3 anos 2 anos e 6 meses foi a pena base a definitiva 3 anos de reclusão mais 110 dias isso como vota a ministra rosa na mesma linha acompanhando o eminente relator 2 anos e 6 meses de pena base mais o acréscimo de 1 quinto pela observância da tabela chegamos a 3 anos Luiz Fux senhor presidente observe-se que em relação ao mesmo tipo a mesma mecânica do delito no caso de Ramon Olebach a corte por unanimidade fixou em 5 anos e 10 meses só que nessa continuidade de Ramon Olebach houve o acréscimo de 2 terços a pena base ficou em 3 anos e 6 meses a proporcionalidade e a razoabilidade vem agora o relator que fixara 3 anos e 6 meses para Ramon Olebach fixa em 2 anos e 6 meses para Rogério Tolentino sendo certo que já soubera de dar nova apenação com força da súmula 711 e na continuidade delitiva aplica apenas 1 quinto de sorte que a pena final fica em 3 anos 3 anos e 10 dias 3 anos 3 anos de reclusão em 5 anos e 10 meses então de sorte que a razoabilidade e a proporcionalidade foram obedecidas ao acompanho relator acompanho relator como vota a ministra Carmen Lúcia como vota o ministro Gilmar Mendes ministro Marco Alves presidente sob o ângulo da pena base eu não vejo né motivo para implementar-se um tratamento diferenciado tendo em conta Cristiano e Ramon e quanto a esses o plenário observou deixa eu conferir apenas sim observou como pena base 3 anos e 6 meses já que as circunstâncias judiciais também são negativas são as mesmas né se fixa em 2 anos e 6 meses por isso eu peço venho ao relator para manter aquele quantitativo alusivo aos dois outros réus ou seja 3 anos e 6 meses e quanto a continuidade me reservo a apresentar posteriormente o cálculo considerado no caso sistema de grupos porque entendo que os crimes de corrupção ativa estão ligados aos crimes ao crime de peculato e também de corrupção ativa não sei se ele foi acusado quanto ao pisolato não 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 foi pelo menos está ligado ao crime de peculato ele está acusado com opção ativa em relação aos parlamentares sim sim aí não foi também acusado quanto ao peculato não então acompanho acompanho a majorante vossa excelência observa aqui do do 71 quinto quanto número eu acompanho sua excelência apenas quanto a pena base que adota a mesma que adotei relativamente aos correus três anos seis meses o ministro Celso de Mello o ministro Celso de Mello sim sim eu estou apenas vendo aqui considerando as observações feitas pelo ministro Marco Aurélio você acha que temos que manter coerência é três anos seis meses eu não estou no campo de circunstâncias judiciais apenas é verdade sim não há quanto a Rogério Lanza Tolentino quer dizer mantendo digamos uma relação de coerência com ele era diferente ele era cheguei até dizendo o voto que ele era advogado o que se tem nos álbios é que ele passou a servir ao Marco Aurélio eu diria que ele o maior advogado do grupo se mantinha muito presente na cena criminosa mas há diferença mas não temos mas ele não foi acusado como os demais nem nas referências nem no que se tem dos álbios eu diria ao ministro agora nesse caso para acompanhar o relator considerar essas razões eu também acompanho o relator cujo voto prevaleceu ministro aqui Barbosa falta para acabar o núcleo publicitário falta um réu que é uma réu eu não tenho a informação aqui de cabeça mas a minha censoria me informa que eles foram condenados todos foram condenados de maneira linear pelas 46 operações de lavagem do item 4 vossa excelência confirma no intervalo eu proponho que a suspensão e retornaremos para julgar Simone Vasconcelos e aí não concluímos esse item não concluímos concluiremos concluímos de lavagem não de lavagem corrupção ativa lavagem nós retomaremos o julgamento quando na segunda parte da sessão um